Salve galera, aqui é o Rodrigo Ragabasch, vou fazer aqui uma rápida introdução para a primeira sessão desse arco que está se iniciando aqui no projeto da Comunidade Belém Noturna. Quem tiver interesse em saber como funciona a Comunidade Belém Noturna, na descrição do vídeo tem o link da homepage da Comunidade para vocês darem uma lida, verificarem o que há de interessante, o histórico do cenário, os personagens, as coterris e lá também tem disponível todos os vídeos das sessões que já ocorreram em torno do projeto e todo e qualquer arco que ocorre dentro do projeto faz o cenário rodar ao longo do tempo percorrido. Os jogadores conseguem através das suas ações em jogo fazer a roda girar dentro do cenário. Bom, eu estou fazendo essa introdução porque o vídeo de narração da primeira sessão em que a narradora Alistra ficou à frente teve uma série de problemas de áudio que acabaram se perdendo inclusive a introdução que ela fez em torno da sessão. Então vou fazer aqui, primeiro inicialmente dizer que a Alistra ela é uma narradora do projeto, ela está junto comigo na narração, cada um de nós ficará responsável por duas coterris, ou seja, nós vamos narrar para duas coterris. Eu atualmente já estou com as duas coterris, a Alistra está estreando hoje com a primeira coterri dela. Ela está atrás de jogadores para formar a sua segunda coterri e se vocês forem perceber, a primeira coterri também está com uma vaga disponível. Então ela tem ao todo cinco vagas de jogadores disponíveis. Se você está aqui assistindo e quer participar do projeto, entre em contato com a Alistra para articular a sua participação no projeto com ela narrando. Estou deixando o contato dela aqui na descrição do vídeo para que vocês possam mandar mensagem para ela e verificar a sua viabilidade de participação no projeto dentro daquilo que ela deseja narrar de Vampira Máscara 5ª edição dentro do projeto, beleza? Então, fiquem aí o quarto arco, ou melhor dizendo, o arco 4 do projeto Comunidade Plena Noturna, cujo título é Botando a Casa em Ordem. Fica aí com a primeira sessão que ocorreu quinta-feira passada e a próxima vai ocorrer nessa próxima quinta e sempre depois das sessões vou estar aqui carregando no YouTube para vocês assistirem. Divirtam-se e deixem comentários aí para vocês compartilharem suas impressões como foi a sessão. Falou! Vamos lá que é agora que a gente vai se reunir. Beleza. Então, tu pega o elevador e vai até o local de reunião de vocês que fica aonde na boate? A minha sala VIP. A minha sala VIP, ela é tudo no vidro, as paredes, né? Com exceção a área onde fica o elevador. Então, eu consigo olhar o ambiente da Elite 1, o ambiente da Elite 2 e o ambiente do Coliseu. O único ambiente que eu não tenho como ver de lá é o próprio porão, porque afinal fica no subsolo. Sim. Mas aí eu consigo visualizar o porão através dos telões. As câmeras de vídeo. Ah, pode. Quando chega, imagino que os dois já estejam lá? Ou não? Onde você esquece de atrasar para ser o último a chegar? Ah, então eu já estava lá no local da reunião. Já estava esperando lá. Olha, no meu caso, eu quero fazer só uma coisa que eu esqueci de falar, cara. Quando eu estou indo para a porta para ir para o carro, eu paro na porta assim, bem na frente, como se eu tivesse esquecido algo. Aí eu olho para dentro do meu refúgio e vou até um local, um compartimento secreto no meu quarto, né? Naquele onde eu durmo, e pego duas pistolas. Enfio uma de cada lado de um coldre, né? Debaixo das minhas roupas ali, e aí vou, sigo normalmente. É, Boni Ivory. Tipo isso. Certo. Então, só para constar, né? Tipo, quando tu vai entrar na boate, né? Tu vê que as seguranças estão revistando as pessoas, mas como tu já é de costume dali, tem passagem VIP, eles te deixam passar, né? Aí alguém reclama, ah, mas eu não revistou o cara ali, bolo. E começa a fazer barra. Tá furando fila. Tá, então, o Victorious adentra a sala, com vocês dois lá dentro. A Elita, tu estás com o violoncelo ali? Ou deixaste ali no estúdio? Não. Não, é porque eu estava esperando o Victorious chegar para perguntar se vai ser lá mesmo que eu vou tocar, ou se vai ser no aberto da boate. Ah, como a Liu te respondeu, né? Quando tu mandaste mensagem, que seria para tu surpreender ele no repertório, e que tu tocarias na Elite 1, né? Ah, ficou na Elite 2. Então, a gente já estava lá na Elite 2 na casa? Não. Ainda não. Não, então. Então, eu estava lá, só de boa, esperando. Aí, eu entro lá. Quando eu cheguei lá, o... Qual é o nome do personagem dele? Ezequiel? Do Léo. Do Léo, qual é o nome do personagem? Ezequiel. 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 Quando eu cheguei lá na Switch, na Elite 2, ele já estava lá? Ezequiel? Fica a garra de vocês, quem quer ser o primeiro chegar. Já estava lá, então... Olha, a primeira a chegar é a Elio, eu acho, né? Que ela já está na bolsa. Já estava lá. Ah, lá para o refúgio. Então, eu cheguei. Não, havia ninguém... Não. Antes de... De ir para lá, eu preparei o que eu ia tocar. Aí, voltei para o meu quarto. Coloquei uma roupa mais atropiada. De gala, vestido com pilo, vento com um pouco de brilho, prendi meu cabelo, coloquei um salto e fui para lá. Já estava arrumada. Cheguei, me sentei em uma cadeira e fiquei lá, esperando eles chegarem, mexendo nas minhas partituras. Olha, a propósito, existem maquiadoras e cabeleireiras aí dentro, viu? É justamente porque as funcionárias, elas usam uma maquiagem mais personalizada, então... É meio que cosplay lá dentro, entendeu? Então, tem alguém que cuida da imagem do pessoal. Que boate, meus amigos, que boate, hein? É tipo, é quase Mula Rusk, Mula Rusk de Belém. Eu fui trocar de roupa para ficar mais apropriada agora, então deixa eu refazer minha cena. Eu chamei uma maquiadora, quando eu fui trocar de roupa no meu quarto, ela me ajeitou lá, passou o reboco. Aí, já devidamente fui parada, mas que engasguei com a água. Devidamente fui parada, peguei o arvador, subi, peguei minhas partituras e fiquei no aguardo dos dois. Tá, então tu foste para Elite 2. Fui para Elite 2, certo. Tá, então, beleza. Tá na Elite 2. O Sankt não foi dito para ele em qual dos ambientes que seria a reunião, né? Ele só está indo para a boate. É verdade. Mas está transitando pela boate antes de nos encontrarmos. Já dando uma olhada no ambiente ali, o pessoal que está por ali já, nem isso. Procurando... E conhecendo ali o território. Procurando alguém que seja o teu tipo de refeição específica. Geek, muito bem. Só um minutinho, deixa eu só pegar um negócio aqui, já volto. Um minuto. Ok. Ok. Já que não dá para dar alt tab, ainda bem que eu tinha... Se desperta e eu imprimi o resumo de regras. Vamos precisar daqui. Tá, Eli, tu está lá no Elite 2 e o local está vazio. E de repente tu vê a Liu e o Fei. É isso, né? Liu e O e Fei. Isso. Só se chama só de Liu. É um nome bem complicado. A carnissal do Victorious. Ela dentro da sala e ela está com aquele bluetooth de ligação. Aquele ponto, né? E ela já veio falando um monte de coisa e de repente ela parou. Depois eu te ligo. E aí ela olha pra ti. O que você está fazendo aqui? Ainda não era a hora. Eu tenho uma equipe vindo. Tem que ajeitar. Esse sofá tem que sair desse lugar. Tem que ir para o outro canto. A gente tem que ajeitar. Aquela lâmpada. Já me informaram que está quebrada. Então faça logo o seu serviço. Antes que o nosso senhor cheque. Só me encosta na parede. E nem... Você vai ficar aí olhando com esse vestido. E se o resto da equipe, o pessoal está vindo para ajeitar as coisas. Você vai ser sujada. É melhor você ir para o camarote. Respiro fundo e... Com um ar de descontentamento, olho para ela e... Passo direto. Fico no corredor esperando agora. Antes de tu sair para o corredor, ela fala... Ah, você quer que eu mande trazer o seu violoncelo? Não, ainda não sei onde eu vou tocar. Sabe como é aqui no Victoria's? Vai ser aqui. Vai ser aqui. Não, né? Esperar arrumar aqui tudo. Aí você traz. Mas eu... Então, é isso que eu estou querendo saber. Porque, enfim, eu sei como você é com esse instrumento. Mas... Só para agilizar as coisas. Eu posso pedir para os meus homens trazerem. Pode trazer para a nova vermelha, por favor. Ah, tudo bem. Aí ela pega, já puxa o celular e liga de novo e já está lá. Blá, 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 blá. Tá, nisso, Victorious, tu vai chegando e tu vê a L saindo dali do Elite 2, né? Para o corredor. Tá, eu vou passar lá pela Elite 1 primeiro. Entendeu? Eu só ouvi ela passando, né? Vou falar com a minha amiga. Ela é bargirl. Cuida dos drinks lá na Elite 1. Ela é um dos meus marcos, entendeu? Ela é uma... É bom. Ela é uma garçonete, mas ela é uma grande amiga minha, entendeu? E tem uma garotinha... É Leila. Tem uma garotinha que é a filha dela. Como ela não tem como deixar a criança com uma babá e ela é mãe solteira, a criança fica pelos corredores ali do... Na borracha, entendeu? Na borracha, entendeu? Nas áreas onde os clientes não andam. Entendeu? Às vezes pela cozinha. Quantos anos tem a criança? Dez anos. Ah, ixi. Nossa, dá pra fazer altas estripulias por aí. Entendeu? Essa criança também é um dos meus marcos e convicções. Ah, pode querer. Então eu vou primeiro cumprimentar... Vou primeiro cumprimentar a Leila, né? A mãe da garotinha. Eu falo... Boa noite, minha cara. Como é que você está? Pra Leila. A mãe. Ah, pra Leila. Ah, eu tô... Ela tá de máscara, né? Ah, eu tô bem, mas... Ah, não sei. Essa situação toda... Tenho sorte de que... Ah, qual o nome da criança? Patrícia. Tenho sorte de que a Patrícia não foi infectada ainda. Um ano nessa praga. Toda vez eu tenho que ficar com ela, eu mando com ela pra ela não ficar entrando em lugares diferentes aqui e... Enfim, porque tem muita gente, né? É, deixa ela na cozinha hoje, o pessoal faz alguma coisa gostosa pra ela. E... Deixa ela brincando pra ali. E referente aos clientes, ninguém mexendo com você não, né? Ah, por enquanto não. Não, nada que eu não esteja acostumado, mas assim... Nada... Tudo bem. Nada muito grave. Aí, a propósito, deixa eu ver aqui... Se a Elane, que é aquela minha amante ciumenta, que de vez em quando aparece aqui, de repente, vier hoje à noite... Pede pra alguém me avisar pra não ser pego de surpresa, tá? Ah, tá. Ah, eu vou ficar de olho, mas... Cê sabe como ela é. Às vezes ela consegue dar umas escapadas e passar pelas seguranças. Eu espero que... Espero que ela me dê um pouco de paz hoje. Bom, deixe-me ir. Um bom trabalho pra você. Ah, pra você também. Vou passar lá pela cozinha pra ver como é que tá... Se a Patrícia está lá, né? Tu vê a Patrícia entretida, ajudando um dos cozinheiros a fazer uma comida. Ah, então, se eu colocar isso dentro e mexer desse jeito, vai ficar mais grosso? Aí, o cozinheiro falando... É, mas aí tem que mexer pra um bastante tempo. Hum, e isso vai fazer se transformar naquele negócio maravilhoso que eu gosto? Isso mesmo. Eu vou chegar por trás dela, né? Eu vou dar um abraço nela e falo... Você está cozinhando hoje, mocinha? Ah, aí ela se assusta, depois ela vê que é tu, né? Aí ela... Ah, tio, tô sim. Ah, agora uma... Muito bem. E aí... E qual é o ingrediente secreto do prato de hoje? Aí ela olha assim com uma cara de dúvida pro cozinheiro e aí ele diz... Se eu disser, não é mais secreto, né? Eu olho se ela tá com aquela toquinha, né? De cozinha. Sim, sim. Bom, ainda bem que está de toquinha, senão o ingrediente secreto seria o fio de cabelo de Patrícia. Muito bem. Divirtam-se, eu e vocês. Uma boa noite. E aí sim eu vou seguir... Boa noite, Chef. Vou lá pra sala VIP. E o Ezequiel, por onde anda na boate? Bom, eu tô ali olhando, né? Tô rodeando, já fico... Já fico, na realidade, procurando a potencial... Potencial refeição, né? Então, o que que eu encontro ali, assim, de interessante, vamos dizer assim? Se eu não me engano, no Ventrue tem que fazer um teste pra sentir o tipo de ressonância de sangue da pessoa. Pera lá, eu já acho que isso. Marca as marchas. Falha total. No caso, tu tá transitando por todos os ambientes da boate atrás da pessoa ideal. Isso, isso. Eu fico com um drink ali na mão, só pra... Só pra me entomar, né? Pra me ambientar. E isso aí eu vou andando, vou olhando ali, todos os cantos, pra ver o que que tem de interessante. É um teste de resolve mais awareness, né? Seria a investigação e resolve, é... Acho que é ciclo, é... Percebendo-se. Eu vou rolar aqui pra ti. E... Ezequiel. 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 Resolve... Ezequiel. 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 Deu um sucesso. Aqui no livro diz que a dificuldade é O problema Não foi isso O que? O problema que parece que foi um sucesso de fome Fome, né? Deu ruim É verdade Deixa eu ver aqui uma aqui Ok A dificuldade disso pra ventrô é 4 Mas como tu tá ali no ambiente da boate Vocês tem rebanho Então Deixa de boa aí Mas Tu consegue achar, mas vai ter esse problema Do sucesso de fome Cadê? Qual era o teste? É o que? Era perseverança mais investigação Hum Não, então Olha, pelo que eu tô vendo aqui, é só quando tem falha bestial ou crítico balançado. Então teria que cair ou o sucesso com aquele 10-10, que vira 4 sucessos, ou quando a falha cair 1 no dado. No caso, caiu 2. Quase. E aí, o que que eu consigo com esse resultado? Tá, tu passa um tempo ali procurando, tu vê que dentro da boate não tem ninguém. Mas, como tu transita livremente por ali, tu vê aquela fila enorme se formando. É, como o pessoal que tá assistindo, a boate, ela é uma boate em forma de L, né? Que fica numa rua bem movimentada aqui da cidade e tem uma entrada por uma rua, né? E uma entrada por outra rua, né? A boate pega duas ruas no caso, fica de esquina. E aí, uma dessas entradas leva pra dois ambientes, que é o Elite 1 e o Elite 2, que são ambientes mais lounge. E a outra leva pro Coliseu e o Porão, não é isso? Que são ambientes mais de festa. E, nisso, a fila se forma mais pra lá, né? Pro ambiente de festa. É... No caso, como tu tá procurando pessoas jovens, né? Principalmente, ali tem um grande acúmulo de pessoas jovens. E tu vês alguém que se encaixa no teu perfil, né? Transitando ali do lado de fora, na rua. Dentro de uma fila, conversando com algumas amizades ali, enquanto espera pra poder entrar. E tu consegue marcar, assim, o rosto da pessoa, né? E tu pode dizer pra gente como é que é o perfil de pessoa jovem que tu... Tu tem preferência pra se alimentar, que se encaixaria nela. Olha, é... A preferência dele, assim, principalmente, né? Garotas jovens e saudáveis. Mas, é... Como é que eu posso dizer? Com boa aparência, vamos dizer assim. Não só a questão da aparência mesmo. Mas uma pessoa que parece ser vívida, ser bem ativa. Entendeu? Isso já chama bem a atenção dele, né? Ver que a pessoa tem uma certa juventude, assim. Ela tem uma disposição muito grande. Entendeu? Então, fora a aparência, isso também chama a atenção dele. Tá. E ela tá ali com um grupo de amizades e... Tu vê que ela... Ela tem o cabelo castanho e tá usando roupas... De festa, né? Uhum. Uhum. E... Tu vê que ela tá de máscara. Uma das poucas pessoas de máscara indo pra festa ali naquele... Naquela aglomeração de gente. E aí... E aí... Algumas amizades dela falam tipo assim. Ah, tira isso daí, porra. Tu te apegaste com o Covid, não sei o quê. Pra que tu tá com isso de novo? A outra pessoa tá fumando e tal. E ela não tira esse cigarro de perto de mim. E tu vê que ela tem uma complexão mais bem definida. Como alguém que você exercita. E aí, tu já vai vendo isso. Tipo assim. Ah, ela não tá bebendo. Ela não tá fumando. É uma pessoa que cuida da própria saúde. Que faz exercício físico. Tá se cuidando na questão da pandemia. E aí, tu grava o rosto dela mesmo com o fato de ela estar usando máscara. Tu sabes que ela vai entrar daqui a pouco. Aí fica teu cargo querer... Esqueci a palavra agora. Mas querer ir lá, interagir com ela agora. Abordar, interagir. Abordar ou esperar que ela entre. Não, eu vou até ela. Eu vou até ela. Aí eu paro na frente dela e falo assim. Ah... Olá. Não sei que não nos conhecemos, mas... Eu... Posso provar pra você que eu sou mágico. Nós vamos andar até ali a entrada. E os seguranças não vão fazer nada. Absolutamente nada pra impedir a gente. Égua da canta. Tem seguro. Eu... Estou nervoso aqui. Ai meu Deus, mas tudo bem. Ai meu Deus, mas tudo bem. Acho que eu vou no nível 3 de presença, só pra dar uma... Olha, seguinte Seria uma rolagem de Persuasão Deixa eu abrir essa ficha aqui Persuasão mais Carisma E aí tu adiciona o teu nível de presença Nos dados Porque tu tem o facinho E tu também adiciona o nível de Lien Porque ele tá dentro do domínio de vocês E recebe mais um dado também de aparência, né? Ah, é verdade, que ele é belo Nossa Que absurdo Cadê, deixa eu ver Onde é que tá, onde é que tá Pessoasão Mais carisma Tá, 3 de Lien Mais 7 dados Meu Deus Dentro do nosso território, minha filha Receba Receba o afeto 4 sucessos Mais um de fome Então são 5 no total Então tu tiver Conseguir tipo 5 sucessos Ela te olha assim Deixa eu voltar aqui pra câmera Vai ganhar a mina com uma cantada pior que de pedreiro Socorro É que ele tem cara de ter muita personalidade Aí ela te olha assim de cima pra baixo Aí ela olha pro lado Um dos amigos dela Tipo, levanta a sobrancelha Tipo assim, vai lá, vai lá Aí um outro Pega e fofoca assim no ouvido Mas de um jeito que tu consegues ouvir É... Ah, eu já vi ele andando por aqui Esse cara é um dos clientes VIP da boate e tal Tipo, isso é como se fosse o Lien de vocês Porque vocês estão integrados no bairro Aí ela olha Tá tudo bem Pelo menos a gente sai daqui Desse ambiente Que tá calor, né? Bom Prometo que está mais agradável a dana Certo Mas Tu tá usando máscara ou não? Olha Não Tu não precisa, né? Na entrada tem álcool gel e máscara descartável com a logo Viu? Da boate Olha Se quiser, pega Não tô brigando E bote Bom, não Não tô de máscara Tá Posso pegar depois Vai botar a máscara Ela olha pra ti Vou botar só por isso E tá, vamos lá E aí nisso Vocês chegam lá dentro E aí Lá na porta, né? Pegam álcool gel e a máscara É... E no caso assim, tu tem permissão pra adentrar, né? Aí só que ela fala Ei, tu não vai pegar álcool gel e a máscara Não tem que medir a temperatura Olha pra essa tua cara Você tá bem? Tipo, lembrando que tu tá pálido Não ativou o negócio de ficar com mais um ano Ai, caramba Não, eu vou lá e passo o procedimento todo Passo álcool gelzinho e tal Entendeu? Boto uma máscara Aí eu falo pra ela Fica mais seguro assim? Você fica mais seguro assim? Com certeza, nossa Eu só vim hoje pra cá É por isso que eu tenho maquiadora Aí o pessoal não entende Nossa, você tá pálido Eu não Vou pensar nisso, puto Ah... Sim, ela vai entrando contigo falando Ah, eu só vim hoje pra cá Porque é aniversário de uma amiga minha E o pessoal quis se reunir aqui Mas eu prefiro não riscar Nesse tipo de coisa Não se preocupe Como você viu O meu amigo investe muito bem Nas questões de Segurotança Nesses casos, não? Como você viu, tem todos Todos Temos álcool em gel Temos as máscaras Não precisa se preocupar Seguimos todos esses padrões Tô vendo Aí ela vai olhando assim Tipo, parece Se espantando com O luxo do local Pergunta Ele tá entrando pelo Pelo Coliseu Ou pela Elite? É, tu que tá levando ela Bom, eu vou entrando então Pela Elite Então, meu amigo Ela deve ter realmente Ficado assombrada com o lugar É Porque Não é provavelmente Um ambiente que ela tá acostumada A entrar, não Exatamente E aí eu vou levando ela Vou conduzindo ela Até o O bar, né? Pra já pedir um drinkzinho Entendeu? Vê se ela aceita Pergunto pra ela Você aceita o drink? Ah, com certeza Tudo bem Mas é uma coisa fraca Porque eu não gosto muito de álcool Tudo bem, não se preocupe Eu acho que eu acredito que tem Acredito ou não Tenho certeza que tem Todos os tipos de drink Aí eu vou Vou me aproximando do bar, né? Faço um sinal pra Quem é? É a Leila que fica nesse É, Victoria A Leila que Aliás, Kleber É a Leila que fica nesse Atendendo nesse Isso Aí eu faço sinal pra ela, né? Ah, não sei se ela já Acredito que ela já me conheça, né? Então faço sinal pra ela E falo Boa noite, Leila Ah, foi Boa noite Bom Veja algo especial para mim E para minha amiga Por favor Vai pra Conta Não, ela pergunta Vai pagar ou vai ficar na conta? Eu vou pagar, é claro Certo Aí ela se vira e Começa a preparar alguma coisa Aí Aí eu me viro, né? Pra garota e Comecei a conversar com ela Mas então O que você faz da vida Conte um pouco sobre você Ela vai te falando Que ela é estudante E aí por conta da pandemia Ela tá fazendo Alguns cursos Online Porque A faculdade não tá muito bacana E tal E Ela vai te falando as coisas Imagina que com Teus Teus 5 5 ou 7 Tu vai conseguindo Captar A A Ai meu Deus Como é que é? A atenção dela Durante o papo Bom, aí Em determinado momento Eu levo Eu levo já ela Pro Coliseu Eu tenho que puxar ela Pra um lugar mais agitado Ali Pra ver O que que acontece Ali no meio Tá Enquanto isso Victórios e Ellie O que vocês estão fazendo? Eu tô lá na Na minha sala VIP Já tô olhando lá Os ambientes Pra ver se eu acho Onde é que estão esses dois Ah Verdade Tu vai Tu vê o Toma um certo tempo Ali né Tu vai trocando As várias câmeras né E tu vê o O Ezequiel Ele tá saindo do bar Da Da Elite 1 E tá indo pro Coliseu Com uma mortal Hum Muito bem E a Ellie? E a Ellie? Eu Pra ele dizer Se ele se encontra comigo Ou eu falo o que eu tava fazendo O que que tu tá fazendo? É Já acabou a arrumação lá Da Elite 2 Ah sim sim Já Tá Então Voltei a esperar O meu senhor lá Ainda Ainda não aguardo Tá Bom Já sei onde Os dois já chegaram Já sei onde estão A noite Só começou Eu vou fazer a reunião Primeiro com eles E depois eu vou Receber a Camarela Bom Acho que vai dar tempo É Liu Fei E o Tu Vai ligar pra ela? É Eu No ponto aqui Eu Ah pode Chamar Ela Tá me ouvindo? Sim sim Diga Bom Nós vamos ter uma reunião Da Camarela Hoje Estou no canal Particular Viu Direto pra ela E Eu quero que você procure Na minha agenda Aquela galera Que é mais Ligada No sadomasoquismo Viu É Umas Dez pessoas Cinco homens Cinco mulheres Diga que vamos ter uma festa Particular esta noite E que Eles estão convidados a Comparecer até o raiar Tenha certeza que Haverá muito prazer envolvido Bom O que é que vai acontecer Eu quero que Use Mordaças Vendas Muito Látex Pra que elas não consigam Ouvir Nem ver Nada Apenas respirar Vão ficar Algemadas Dentro do Local Onde Receberão Carícias E Mordidas Dos meus convidados Que irão se saciar Com O sangue Das minhas Pequenas Sadomasoquistas E Depois da reunião Eles vão poder De fato Se divertir Da forma que For conveniente Pra eles E Todas as bebidas Estarão Liberadas Pra eles Entendeu? Providencie A janta Da noite Sim, sim Já anotei tudinho E surge um excelente Banquite Muito bem Aí Tá Desliga Vai providenciar E O que tu fazes agora? Bom Já que o Ezequiel Já está Ali Né Preparando O rango Dele Né Eu vou primeiro E cumprimentar Minha amada filha Certo Então L A porta É uma das portas Do Elite 2 Se abre E tu veis O Victorious Adentrando O recinto Vestido com Blazer Armani Parece que a figura dele Se complementa Com aquela decoração Anos 60 Nada diferente Do como Ele bem arrumado Então eu me levanto Então eu me levanto da cadeira É um Vampiro Sente Cosquinha Assim Acho que tu só não fica com os pelos arrepiados Mas A sensação é a mesma Pego assim Minhas partituras De leve Ai Sai Fico meio assim Um pouco sem graça Ai Digo Victorious Como sempre Deixando sem graça Acariciu o rosto dela Eu diria que você está corando Mas venha Segura ela pela mão Não era por causa disso Que você estava corando Mas tudo bem Eu seguro pela mão dela E vou Levando ela lá Para o Elite 2 Vou dar uma olhada Como é que está a decoração Se já está quase terminada Já está tudo pronto Enquanto isso Ao lado dele Eu Sempre segurando as mãos dela Com os dedinhos entrelaçados Parece casal Ai eu pergunto pra ele Qual vai ser Qual foi o motivo da reunião Meu senhor Victorious Qual o motivo do seu chamado Hoje Bom Primeiro nós teremos uma Sim Primeiro nós teremos uma reunião Da Mãos Unidas E logo em seguida Uma reunião da Camarila Toda Camarila estará presente Creio que eu devo acompanhá-lo Certo? Com certeza Bom Eu não sei se Você Bom Eu não sei se eu já havia lhe contado Mas Recentemente Recebi o título de Primogênito E Guardião do Elício O meu status Dentro da Camarila Subiu Imensamente Significa que eu tenho Mais poder Do que um primogênito Normal Afinal eu tenho Dois cargos Dentro da Da nossa Sociedade E Isso me coloca em destaque Com certeza Alguns inimigos Vêm junto com o pacote Então precisamos Ficar atentos Né Para esse tipo de situação E Como minha filha Esperado muito Também de você Então Comporte-se adequadamente E Bom Eu espero que Eles cheguem Mais ou menos Pela meia-noite Será Próximo do momento Em que você Estará Né Tocando A reunião Será aqui A reunião Será aqui Então A outra surpresa Que eu tenho É que eu consegui Com que A Succubus Club Seja o novo Elísio O estado do Pará Nada Nada É Menos apropriado Para nós Certo Exatamente A mão dele Mostrando Bastante Contentamento É no que ele me fala É de meu interesse Que você toque Antes do início Da Elísio É possível Que alguns Que estarão Chegando Para o Elísio Tenham Uma oportunidade De ouvi-la tocar Mas Principalmente Estará presente Membros ilustres Da sociedade Mortal Nesta Nesta noite Alguns convites Foram enviados Para algumas Famílias Proeminentes Inclusive Alguns Advogados Delegados Empresários Delegados Juízes Algo que fará Os olhos Quando ele está falando Porque tocar Para mortal Algo que fará Com que Abram Oportunidade De você Aumentar O seu prestígio Na sociedade Mortal Você é uma mulher De grandes Posses Eu tenho Cuidado Das suas Finanças Nas últimas Décadas No entanto No entanto Requer Mais influência Dentro da nossa Cidade E entenda Isso como Uma oportunidade De se aproximar Dessas pessoas Alguns Alguns podem se aproximar Por serem Fãs Outros Pela sua Beleza Estonteante Faça uso De todas as Artimanhas Que o nosso Plan possui Agora vamos Imagino que o Sankt Deve estar Terminando O seu Encontro Vou levando Sempre delicadamente Guiando ela Segurando a mão dela Quem olha Parece um casal Entendeu? Caminhando Vou sempre carinhoso Com ela Certo Vou levar ela Lá Para o É Para o Coliseu Para ver se eu Acho o Sankt Por lá Tá Nisso então Corta a cena Lá no No Coliseu É Já Imagino que já tenha se passado Algum tempo Então eu acho que Deve ser mais ou menos Umas 8 e meia 9 horas Sim Já tem algumas pessoas Ali Lá no Coliseu Qual o tipo de música Que toca mesmo É Eletrônica No Coliseu É tipo Eletrônica Mixagem DJs Entendeu? Tá Então tem Algumas pessoas Ali Não está Abarrotado De gente E O pessoal Está mais espalhado Em grupinhos De amigos Conversando Dançando E o pessoal Está Fazendo um esquema É É possível que os grupos Que fazem competição De dança Tipo assim Estejam se organizando Para fazer aquelas Sabe aquelas danças Coreografadas De equipe O tipo de coisa acontece Lá Tá Então além Dos grupos de pessoas Ali conversando Também tem Uns grupos grandes De Pessoas Treinando uns passos Aqui e ali Assim Tipo umas 7 pessoas Juntas no grupo Enquanto o DJ Está tocando Algumas coisas Mais Mais como Esquenta Para quando Começar a chegar Mais gente Começar A ter uma festa Mais pesada Ok Então Ali no calor Do 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 eletrônico Ali no calor Do eletrônico Então Eu vou dançando Ali sempre com Olhando para ela Ali Vendo como é que Ela está se divertindo Também E quando eu vejo Que A gente está bem Envolvido Assim Na dança Com a música E tudo mais Eu vou me aproximando Mais dela E E Vou tentando Tentando diminuir O espaço Para um beijo Mas Sem Tentar parecer Aquela coisa Muito apressada Nem nada Vou respeitando O espaço dela Vendo se ela permite Que eu me aproxime Entendeu Sempre com esse cuidado Considerando Aqueles 5 sucessos Que tu tiveste Não 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 tem Muito Muita dificuldade Muita resistência Sim O pescoço desnuda Eu Eu Realizo o beijo Tá Uma coisa Tu começa a sugar E Sentiu o gosto Gosto específico Do sabor Que tu adora Sim Mas Abre um Um parêntese Aqui Tu está com fome 1 Fome 1 Só pode ser Abaixada para zero Se tu drenar um mortal Até a morte Então Eu te pergunto Tu vai querer drenar ela Até a morte Ou Não Tu vai só se alimentar De graça Assim É só provar É só fazer graça É só provar É É Basicamente O que é isso É mais um Um cartão de visita Né Pretendo ver Degustação Isso Quando eu ver mais tarde Uma coisa mais à vontade Mais particular Entendeu Isso é mais um cartão de visitas Tá E aí eu te pergunto Tu tem beijo prolongado Né Isso Tu vai usar Beijo prolongado Né Vou usar Ok Então Outro momento Tu podes Acho que Ela volta Né Para querer Mas Uma coisa assim Ela fica quase Viciada É muito roubado Esse poder Nível 2 Isso Ele não tem Ele Deixa pra tirar Nível 2 Nível 2 Não Tu Eu não sei se tem Incitar A besta dele Mas é quando Tu Te alimenta de alguém Enquanto tá Usando beijo Tu Escolhe Se tu quer Fazer Prolongado ou não Tu ganha Mais 3 dados Perdão Tu ganha Um nível de dados De presença Quando for interagir com ela Tá aqui Se não me engano é isso Grátis O vampiro pode escolher Usar de poder ou não Durante cada alimentação A vítima ganha um bônus Igual a metade da presença do usuário Arredondando pra cima Ou seja Ela ganha mais 2 Para paradas sociais Esse benefício Dura uma quantidade de noites Igual a presença do usuário Ou seja Vai durar 3 noites E é renovado A duração total Se usada novamente Durante o período Uma vez que o benefício desapareça Cancelamento de ataques E todas as ações Que não demandaram trabalho Para adquirir uma nova dose Recebe uma penalidade igual Ao bônus inicial Uma vítima usada Uma vítima usada Para essa alimentação Pode fazer um teste De força de vontade Toda semana Para resistir aos efeitos Se vencer esse teste Por 3 semanas Ela quebra o efeito De uma vez por todas É do vício Meu Deus do céu É top meu patrão É quase um laço Gente né Tipo assim É assim que a gente Cria a rebanha O jeito que ele me beija É diferente Ok Então Tu te alimenta ali Rapidamente Só para sentir o gosto E já Deixar esse efeito Latente nela Isso E nisso O O Victorious E o E a Ellie Estão Tipo adentrando No recinto Procurando eles No meio daquela luz Baixa Piscando Entrando Já vou dançando lá Puxo a Ellie Para dançar Entendeu Enquanto procuro O O Sanct Até porque A minha performance É dança Tudo bem Dona de uma boate Não tem né Oi Qual tipo de dança É dança Dança Não especifica Qual tipo de dança A especialização de performance Entendeu Sabe mexer o corpo Você tem ziriguidu Ah pá A listra Eu vou Inclusive Eu vou fazer o seguinte Quando eu terminar Eu vou olhar pra ela Vou tirar um cartão Do meu bolso E vou botar Vou dar pra ela E vou falar Me procure se quiser mais Beleza Tu dá o cartão pra ela Ela segura o cartão Ouve aquilo E tipo Tu já tá acostumado com isso Mas só pra mostrar pro pessoal É como se a câmera Tivesse mostrando O olhar dela Meio vazio Em transe Enquanto tu Sai por trás dela Assim sabe Indo embora E aí depois A câmera muda Já mostrando O Victorious Dançando E Não sei se a L Vai dançar também Eu não sou muito Cinta dessa música Vietrônica Que é o que tá tocando Tu é da clássica Tu vê o Victorious Dançando ali E a L Tipo no canto Eu desço tudo Se aparecer um brega Eu vi que o Victorious Vai lá Desceu com o rato É tudo Desceu o brega Com o rato Tudo Tudo que tocar Minha amiga Eu fico assim mais Não dançando Assim Solta né Mais acompanhando ele lá Assim não muito Contente É provável que eu esteja junto Com as equipes lá Então eu vou Ainda assim Próximo dele Só que eu fico Encostado assim Numa parede Olá Isso até eu achar o sanct Viu Assim que eu achar o sanct Aí eu Eu paro de dançar Me recompone Vou na direção dele Assim que você achou ele Já tô lá do teu lado Nunca sei Eu olho É fácil o sanct Achar vocês né Principalmente o Victorious Dançando ali O cara de terno Dançando com o terninho Mas dança muito Meu patrinho É uma especialidade O pessoal abre a rodinha Quando ele chega lá Ai E aí A gente já tá junto Assim ou não Sim sim Achei o sanct Ah beleza Tá Eu faço o sinal pra ele Pra ele me Me seguindo E vou conduzindo Ela né Pro elevador Privado Chegando no elevador Boa noite Pro Ezequiel Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Senhor sanct Aí eu Vou lá no No painel Do meu elevador Com a retina Ele libera O andar Privado E vou lá Pro VIP Ai ai Eu tive que fazer Uma parada Oi Perguntou alguma coisa Pro camarote Sim Agora vamos pro camarote Ok Pode continuar Tá Chegando lá O local É extremamente Luxuoso Tudo que vocês puderem Imaginar de luxo E beleza E requinte Vai estar à disposição Ali Entendeu Veludo vermelho É algo bem comum Nos móveis Do local Né Há uma vista Panorâmica Para todos os Três ambientes Da boate Há telões Onde aparecem Diversos Ângulos Da Boate Inclusive Um Que provavelmente Vocês nunca foram visitar Que Tá rolando lá Um show de rock Banda heavy metal Sei lá Alguma coisa nesse sentido Que é chamado de porão Já foi lá Então tá Que tem instrumentos Não tem Não tem um DJ Com pendrive Tá E O que mais Tem uma mesa de reuniões lá Eu Faço menção Para que todos Se sentem Fico lá na cabeceira Esperando eles se sentarem Se acomodarem Bom senhores Sejam bem vindos Estou muito feliz Com a chegada de vocês E antes de começar a reunião Eu tenho algo para Presenteá-los Eu vou até Uma Um armário Onde está Com as minhas gavetas Abro Puxo uma caixa Pequena Né Em De madeira Vou levar até lá O senhor Sankt Né Coloco diante dele É uma caixa muito bem Trabalhada De madeira Parece ser carvalho Ou algo Nesse sentido Abro a caixa de madeira E dentro Tem Ele é todo aveludado Vermelho também São balas Banhadas a ouro Existem Treze balas Entendeu Vou até O armário Novamente Pego A outra Outra caixa Que é bem maior Coloco Na frente Né Da Minha amada Eli E abro Também Com os mesmos cuidados Né Muito bem Refinado E tem Um Arco Feito de Pau Brasil Caralho Desculpa Quando eu vejo ali O meu presente aberto Eu Ele abriu no chão Né Abriu a caixa no chão Ou acima de uma mesa Não Botei em cima da mesa Em cima da mesa A caixa enorme Lá Para Colocar Me deducei sobre a caixa E já me perdi no mundo Alheio aos dois Ele observando as cordas Passando o dedo Lá no Pau Brasil É totalmente trabalhado Ricamente Viu Parecem rosas Pela Pela madeira Aí finalmente Aí finalmente Eu sento no meu lugar Né Na cabeceira Lá da mesa Bom senhor Espero que estejam Tenha agradado A todos Existem 13 balas Assim como existem 13 clãs Que Formaram a Camarilla Desde o seu início Sabemos que Houveram outros Entraram E alguns saíram Mas Eu sou um pouco clássico Nesse sentido Gosto da tradição Eu espero que Eu espero que as balas Só sejam usadas Contra os nossos inimigos Que Possam vir a ousar Se levantar Contra a mão de Midas Bom Pode ter certeza Que o tiro de misericórdia Será dado com essas balas Ótimo Eu fico ali Aguardando o diálogo Dos dois Um pouco ansiosa Aí assim que Eles Tentando ser recomponido Exatamente Já acalmei Aí eu Me aproximo Do meu senhor E seguro as mãos dele E agradeço Muito obrigada Muito obrigada Esse é mais um dos Itens que vão Para a minha Coleção De Inestimado valor Já posso Ir atrás Do meu Chelo Para tocar Ainda não A calma Após a reunião Bom senhor Tem algumas Informações Que Eu preciso Compartilhar Com vocês Bom A primeira Informação Ela Me traz Muita Satisfação Eu Recentemente Conquistei O cargo De Primogênito Do clã Toriador Sendo 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 Representante Do clã Isso nos Coloca Mais próximo Do príncipe E das decisões Mais importantes A serem tomadas Para esta cidade Além disso Tem uma outra Conquista Que Que eu devo Compartilhar Que seria Tornado A Phoenix Club Como O Elísio Da cidade Isso é um Feito muito Interessante Para nós Interessante Realmente Exatamente O Elísio Da cidade Ser dentro Do nosso Domínio Bom É ótimo E Com isso Eu também me tornei Guardião Do Elísio Fazendo com que O meu status Se eleve Ainda mais No entanto É claro Que É do meu Interesse Que vocês Também Cresçam Dentro Da Camarilla Por exemplo Eu quero Que o senhor Sankt Se torne O próximo Primogênito Do clã Ventrue Sabe Que isso Eu não me oponho A isso Será Bem-vindo Eu espero Que você Trabalhe Para tornar Isso Realidade Eu sei Que você Sabe Que existe Alguém Mais antigo Do que você Dentro Da cidade O Senhor Elias Elias É um antigo Amigo Acontece que É Acontece que O Elias Ele Nunca esteve Muito interessado Na política Ele Tem outro Cargo Então Ele certamente Não irá Se opor Ou Desejar O título De primogênito E se ele Desejar Eu tenho certeza Que você tem como Negociar Com ele Afinal Membro Do clã Né É verdade E faremos O que for Necessário Há também Um cargo Que eu gostaria Que A minha amada Filha Obtivesse O cargo De arpia Talvez você Não tenha Muita familiaridade Com isso Mas Arpia Basicamente Aquela que Ouve as fofocas Espalham os boatos Decide quem Aumenta E quem se diminui Perante a sociedade Vampírica É um cargo Com status Importante Muito importante Alguns Alguns Príncipes Caíram Por conta De boatos Discerminados Pela arpia E Alguns Se elevaram A posição de príncipe Com um apoio Político Que as arpias São capazes De Influenciar Um exemplo De um uso Do Do cargo De arpia É que Muitas vezes É Há Negociações Entre vampiros Então Essas negociações Quando ocorrem Existem Troca De favores Aquele Que deve Um favor Para um outro Vampiro A arpia É notificada Que há um acordo Entre os dois E que um Favor Está pendente Até que o favor Seja pago Esse Cainita Está Com esse débito E se ele não Pagar o favor Quando ele for Solicitado As arpias Reduzem O status Dele Entendeu Ninguém Quer lidar Com alguém Que não É capaz De pagar Suas próprias Dívidas Então Isso é apenas Um exemplo Do que uma Arpia Pode fazer Mas existem Muito mais Você vai precisar Estudar mais Sobre A questão Mas com certeza Seria muito Bem-vinda Ter uma Membra Da Ondimidas Com a arpia Na cidade A menos que o príncipe Tenha outros planos Para você E Por acaso Teremos a visita Dele esta noite Esta noite Teremos uma reunião Da Camarilla Um elísio Então Vamos ver Quais são Os desígnios Do príncipe Para esta noite Vocês gostariam De falar alguma coisa Fico pensativa Com A proposta Que me foi dada Não Esmoço Nenhuma reação No rosto Só Confirmo Com a cabeça E E mantenho Calada Tu Tá fazendo isso De maneira Para Demonstrar Que tu não gostou Ou tu Não quer demonstrar Nenhuma Nenhuma reação Mesmo Na verdade É para disfarçar Que eu não gostei Então 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 Como é conflito Vamos Vamos fazer Umas rolagens Tente disfarçar É E Pelo meu discernimento Que Seria mais malvada Indissecando Vou lá Ficar Desgatando Os outros Onde já se viu Um toreador Ficar se portando Com os outros Toreador Mais fofoqueiro Que tem Por isso Que eu te disse Que a Dália Ia ser muito tua amiga Porque Tô Muito fora da caixa É Papo intelectual Eu acho que seria No caso Ela vai jogar performance Ela vai jogar performance Ela tem atuação Pode crer Verdade Se não Se não seria Como não tem Ela tem Ela tem Quatro de performance Com mais um de atuação Fica cinco Mais o carisma Eu acredito Na compostura É pra segurar As emoções Autocontrole Isso Olha que bacana A gente acabou O som Já E um dado Extra De atuação Aí eu te pergunto L Nesse momento Tu quer usar A explosão De sangue Como é Essa explosão De sangue Tu usa teu sangue Pra te deixar Mais forte Numa cena E aí tu ganha Mais dois dados Em qualquer atributo Ainda não Ainda não Que dá pra no começo Da noite Tá Então vou rolar Aqui normal Tá no começo Tu não tem Modificador social Né Tipo Bela Essas coisas Tem Tem sim Ela Claro Minha filha Deixa eu ver Aqui Peraí 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 Não Ela não tem Não Porque ela Qual é o tipo De caça dela É os íris Tem disfarce Rebanho Fama Recursos E idioma É Isso aí Então Cadê Eu volto lá Performance Compostura E um dado De atuação Três sucessos Eu acho Eu acho Que tu consegue Agora eu vou testar Agora sou eu Tu É Dissernimento E raciocínio Peraí Tia calma Que ainda Entra Os meus bônus Cadê De Dissernos E Dissernos É Qual é o Já entra o status De 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 primogênito Pega mais dois sucessos Aí Mais dois dados Porque eu não sei como é que vai ficar isso com o Raga Porque Teria que comprar com XP Então como foi dado diretamente Eu não sei como é que vai ficar Deixa eu ver aqui É Pra isso Não Não é teste social É teste percepção Então mais dois dados Tá Égua Se vocês quiserem Gostar ponto de força De vontade Pra rerolar Até três dados Que não sejam de fome Se não A Ela conseguiu disfarçar B Ela teve quantos sucessos? Três Eu tirei só um sucesso Dois Um de fome E um normal Não, não Deixa Deixa rodar Já era Ela Ela é Ela é Atriz Minha filha É Ela é Literalmente Ela é Atriz Tá Então tipo Tu consegue disfarçar bem Tu percebe que o Victorious Fez Alguma careta Assim Em algum momento Mas Tu Tem plena certeza Convicção De que Pode ter sido só Alguma outra coisa Que não seja Isso contigo Tá Bom É Senhor Sankt Alguma coisa A acrescentar Bom Como sabe Eu estive um pouco Ausente Durante esses dias Porque eu estava Preparando muitas coisas Dos meus negócios Vamos dizer São duas atualizações Muito boas Mas eu não creio Que uma cidade Como Belém Só tenha ocorrido Assim Teve outras novidades Sim Alguns acontecimentos Significativos Bom Acontece que Eu estive Envolvido em várias situações Complicadas Complicadas Ultimamente Especificamente Com o movimento Anarquista Bom Aconteceu alguns problemas Há um tempinho Atrás Com A cria De um Outro vampiro Pertencente ao Clã Malkavian Que ousou Me desrespeitar Dentro de meu território E eu entreguei ela De bandeja Na mão do príncipe Bom Mas Isso daí Nem é O importante O importante É que eu participei De uma reunião Da anarquia Onde Eu vi O fim Do Paulo Almada A ascensão De uma Víbora Como líder Da anarquia E provavelmente Isso vai ser tratado Hoje à noite Você está me dizendo Que o Vampirão Antigo Já era É isso mesmo É isso aí Caiu Perante Perante Anitta Você Pelo Pelo histórico Que eu conheço Deve estar De viado Com isso Ou não É Estou sim Isso é bem Feito Para Para ele E sua descendência Agora Mas tipo Não que eu guardasse Assim Rancor Porque eu não sou Muito de ficar Guardando Rancor Eu já havia Perdoado Tudo que aconteceu Era Águas passadas Eu esperava Que fosse possível Uma Um novo começo Mas Ele Nunca teve interesse Em novos começos Ele continuava O mesmo Pavio curto E Idiota Como sempre foi Teve a audácia De me agredir Bom Eu mesmo Iria Me vingar Em algum momento Mas Anitta Fez o favor Por mim O problema Disso É que A possibilidade De Uma convivência Tolerável Entre a Camarilha E a Anarquia Acabou naquela noite Com a ascensão De Anitta Aquele que estiver Dentro da Anarquia Não receberá Qualquer tipo de misericórdia E pra ser exato Entendi Existe alguém Lá Em que Eu quero dar Uma boa lição O nome dela É Luna Ela pertence Ao Clã Gangrel E Ela não soube Ser educada Comigo E uma vez Que você mexe Com a mão de Midas Mexeu com um Mexe com todos Desrespeitou um Desrespeitou todos Mas eu não quero Ela morta De forma nenhuma Eu não quero tirar A vida dela Afinal Ela é filha De João Caminhante Ou cria Sei lá Alguma coisa Filha e cria É a mesma coisa Pra eles Mas eu acho que É alguma coisa Da linhagem dele E eu respeito O João Caminhante Eu tenho um Certo Apreço Por ele Ele Me ajudou A entrar Na cidade de Belém Quando eu vim De Bragança E a cidade Estava Fechada E ele conseguiu Uma rota segura Mas infelizmente Quando eu cheguei Já era tarde demais E minha senhora Havia sido destruída Durante a invasão Sabá Mas isso são Já faz Algumas décadas Nem vale a pena Lembrar agora Mas de qualquer forma Eu respeito O João Caminhante E sempre ofereci A ele Abrigo seguro Em meus domínios Onde quer que ele Precise Eu erguerei a mão Mas a filha dele Precisa de uma lição Eu não quero Derramar o sangue dela O que eu quero É limpar as contas Bancárias É o que é um golpe Firme E forte Na mão de Midas Ao ponto de ver Ela sem condições De ter um domínio Assim como se o senhor E comece a vagar Sem casa Sem um lar Compreendo Bom É uma boa punição Pela transgressão Dessa luna Eu quero Eu quero que seja Levantado Todo tipo de informação Sobre luna Qualquer tipo De Aquisição Imóvel Se ela Os trabalhos Dela Se eu não estou Enganado Ela já fez Um trabalho Para mim De segurança Então eu não Lembro se ela Tem uma empresa De segurança Ou se ela Trabalha Para uma empresa De segurança Se ela trabalha Para uma empresa De segurança Eu quero que ela Seja demitida E que fechem Todas as portas Na cidade de Belém Para trabalho Com segurança Se ela quiser ir lá Para a Nanideia Ou a Marituba Ou para o Raio Que o Parta Tudo bem E se ela tiver Uma empresa Eu quero que essa Empresa Seja falida Eu quero que Todos os Os Deixa eu ver A palavra certa As autorizações De funcionamento Talvará Tudo Desapareça Entendeu Eu quero ela No olho da rua Se você tiver Alguém Para mexer Na conta bancária Dela Para zerar Ótimo Entendeu É claro Para que eu vou matar Se eu posso Fazer ela sofrer Perder seu lugar Na sociedade De uma forma Ou de outra Mas cedo Ou mais tarde Ela virá Para um combate Porque a única Forma dela Sabe agir É com as suas Mãos Facas Ou pistolas Sei lá Você não fará isso Por debaixo dos panos Ela saberá Que é um ataque Direto seu Não É claro que eu faria Por debaixo dos panos Eu não quero que ela Saiba de onde veio Eu quero que ela Tenha o trabalho De investigar E descobrir Um dia Se conseguir Se tiver inteligência Do bastante Para isso Mas provavelmente Como um cachorro Ela só sabe Latir e morder Então duvido Que ela seja capaz De pensar De onde veio Isso Mas eu estou lhe dizendo Que mais cedo ou mais tarde Ela vai vir para cima Porque agora Camarilla E movimento anarquista São inimigos declarados E haverá guerra Haverá sangue Ela vai tentar Matar Um de nós Ou todos nós Entendeu Mas Enquanto isso não acontece A gente vai se divertir Vindo vindo ela Morar No olho da rua Carregando papelão Debaixo do braço Né Não se preocupe Procurando abrigo Vou colocar os meus Para trabalhar em isso As ruas Vão me dizer Onde ela trabalha O que ela faz Eu tenho meus meios Não se preocupe Bom Se ela tem uma empresa De segurança Seria bom ver O quão seguro Essa empresa Né Porque Alguns Vândalos Invadindo Roubando Depredando Seria interessante De ver algo assim Estarei lendo jornais Nas próximas noites Eu quero ver Literalmente O desespero Perfeitamente Bom senhores Agora Como vocês bem sabem Temos aquele Probleminha Né Aquele probleminha Para resolver Com Aquele pé de chinelo Lá Daquela gangue Como é o nome Daquele desgraçado Mesmo Acho que vocês Não deram Nenhum Para a gangue Pois é Só foi Foi playboy Playboy Isso É Bom Eu sei que você Se esforçou Para tentar resolver As coisas Mas Não deu certo Então a gente tem que Cuidar desse playboy Eu quero Eu vou Fazer uma doação Para a polícia Daqui do nosso bairro Em viaturas novas Então Como foi chamado Para essa noite Né Alguns Cidadãos Mais proeminentes Alguns delegados Então Vai ser a oportunidade Para a gente se aproximar deles Eu quero que vocês Façam amizade Com pessoas importantes Para criarmos contato E influência Dentro da nossa sociedade O reduto É nosso Mas eu não quero Parar por aqui Entendem? Existem outros locais Que nós podemos Lançar Nossas mãos Somos três Então por que não Três outros bairros Né? Ficaremos com três bairros Eu acho que seria Digno da mão de Midas Sem expandir os territórios Exatamente Então Vamos pensar nisso Com Com muito carinho E se preparem Né? Para se aproximar De humanos proeminentes Humanos poderosos Humanos influentes Na sociedade Faremos melhor Pela Nossa Sociedade Sociedade Muito bem Então eu acho que já está quase na hora Do seu concerto Eu quero que ele seja Bastante performático Mostre toda o seu Apaixão nele E eu tenho certeza Que você Será maravilhosa Você é nosso Convidado Para me acompanhar Ok Victórias Pode falar Uma única pergunta Uma coisa que na realidade Me interessa bastante Novamente Mas você disse Que o reduto É nosso Sim Me atualize sobre isso Até onde eu sabia Algum tempo atrás Era do rato Não é? Pois é Acontece que através De alguns acordos Com ele Eu fiz com que ele Proclamasse Publicamente A reunião Da anarquia A entrega Do reduto Para mim E como isso foi feito Já declarado Perante a Camarilla De que rato Abdicou do reduto E que agora Eu sou o novo dono Então não há Nenhum tipo de empecilho No nosso caminho Referente a isso Bom Você sabe Por acaso Está lá dentro Da Movimento anarquista E eu acabei de dizer Para vocês Que não temos mais Qualquer tipo de Conversa Com essa ralé Ninguém Nenhum deles Será perdoado Isso é muito bom Os portos Como estão os portos A partir das docas Estão à sua disposição Para Fazer o seu trabalho Perfeito Era tudo o que eu preciso Tem uma coisa Os portos Das docas É do menino Do rato Ele só Ele deixou A parte De vocês O reduto Mas aquela Costa ali Junto com O verpeso E agora Jurunas É dele Eu só controlo O reduto O porto Fora do reduto É do rato A parte do reduto Isso E Aí os outros Portos Do guamá São da Anitta E os portos Do coracis É do Elias Perfeito Só que O Aí no final Da docas Aconteceu Algo que Todos vocês Estão sabendo Que foi A explosão Absurda Que rolou Alguns meses Atrás No No Como é No Depósito De Contêineros A propósito Você Me Falando Sobre Isso Fez com Que Recentemente A polícia Começasse A investigar O ocorrido E Tivesse Fechado Aquela Área Para Investigação Já tem Uns Dois Meses Mais ou Menos Que eles Estão Buscando Isso Só Só Que Como Vocês Bem Sabem De Um Semanas Para Cá O Domínio De Vocês E Ficou Como é Do lado Da doc Ficou Sendo Confuso De policial Polar Isso Ficou Muito Sendo Vigiado Por Vários Policiais E Parece Que Como é O governo Meio que Deixou Aberto Ali Para Polícia Investigar E Está Gastando Uma nota Com isso Porque Estão Movimentando Muitos Agora Uma Pergunta Em Questão De jogo Mesmo Alistra Eu tenho Na minha Ficha Um Contato Da polícia No caso Isso Confere Alguma Alguma Contagenzinha Assim Com certeza Dá para dar uma driblada Pode ligar para ele Pegar informações É No caso O contato É justamente isso Para ele conseguir Informações Ou itens Que tu não conseguiria Normalmente Agora Perfeito Para Tipo Para driblar A polícia Por exemplo Digamos que Seja parado Por um policial Ou algo do tipo E aí tu liga para ele Para ele te soltar Dar uma carterada Isso Isso E também assim Pegar as informações De quando está tendo Muito policiamento Em algum local Entendeu Sim É desse tipo De coisa Que eu falo Entendeu Driblar Quando eu falo É basicamente isso Entendeu Confere Então Esses contatos Conferem isso Sim E justamente Por tu ter esse contato Tu está sabendo Dessas rondas De maneira mais fácil Sim E obviamente Isso dificulta também Para o teu tráfico Ali Ok Então fica aí Já um desafio Para tentar Driblar Isso Aí eu falo Posso continuar já? Pode Aí eu falo Bom Você me lembrou Agora a questão Dos portos E Tem aquela Explosãozinha Que aconteceu Há um tempinho Atrás E nós precisamos Descobrir O verdadeiro contato Diz Eu sou Porque Em off Ninguém sabe Quem foi Né É Bom Seja lá quem foi Quem fez isso Eu acho que seria Excelente oportunidade De colocar a culpa Em alguém E adivinha Em quem Me vem à mente Playboy Afinal A gente poderia dizer Fazer com que Fazer né Com que provas Aparecessem Para a polícia Do envolvimento Desse playboy De repente É Sei lá Pegamos Digitais né Dele Qualquer coisa Que tenha Ligação Com ele Fotos Vídeos Mesmo que Sejam Montados Conversas Por Mensagem Texto Algo No sentido De que Ele estivesse Começando A querer Operar Além de Com tráfico Mas com Venda De droga De perdão De explosivos Talvez Aquele local Fosse um novo Laboratório De drogas Que tivesse Também Lidando Com explosivos Só que Pessoas Que estavam Trabalhando Para ele Que não Eram Deixa eu ver A palavra Certa Profissionais Cometeram Um erro Que levou A explosão O que Que vocês Acham Da história Eu Eu Acho Que é Muito Bom Inclusive Posso Fazer Um esforcinho Para Começar A espalhar Escoato Por aí Eu acho Que 50 mil Reais Vai Fazer Com que A história Se torne Mais Crível E os Policiais Certos Ouvindo Essa história E começando A investigar E conseguindo Criar As provas Nos lugares Certos Para que a investigação Vá para Outro caminho Afinal Eles precisam De um culpado Porque nós Não facilitamos A vida deles Bom É um ótimo Plano Tenho como Viabilizar Inclusive Começar A fazer Os preparativos Isso Eu vou Preparar O dinheiro Em espécie Para quando Você resolver A questão Com seus Contatos Eles receberem Após o serviço Feito Perfeito Certo Mais alguma Coisa A gente Pode pular Olha Ariel Acredito Ariel Ariel Deixa eu voltar Acho que a gente Vai poder ir Para a cena Dela Tocando Lá Aí eu Gostaria De fazer Uma pequena Cena Tentando falar Com as pessoas Importantes Da cidade Que vieram Para o Concer E depois A gente Vai Para a Reunião Da Elisa Ariel Manda um WhatsApp Para ela Ver se Aconteceu Alguma Coisa Gente Socorro O PC Reiniciou Do nada Foi isso Relaxa Ok Então Bora fazer Assim No caso Vocês Iam ter Marcado Essa reunião Com várias Pessoas Importantes E ela Iria Se apresentar Para eles Não é isso Isso Então A gente Vamos fazer Uma rolagem Aqui Para ti Tu quer Conseguir O que Com as Pessoas Eu Quero Desenvolver Influência E contatos Entendeu Na sociedade Em vários Na área Política Na polícia Especialmente Entendeu É Pessoas Que possam Fortalecer A nossa A nossa Guilda Tá Então Quando eu Reconheço As pessoas Eu apresento A A A A violoncelista Entendeu Eu apresento Assim O Sankt Como Como Um Empresário Né Ou melhor Na verdade Eu deixo Que ele Eu deixo Que ele Ele faça Os contatos Dele Afinal Ele é Ventrula Ele não Precisa de Ajuda Para isso Ele se Aproxima Das Pessoas E Tenta Falar Eu Que Cuido Da Minha Filha Já É de Maior Isso Daí Na verdade Ele é de Menor Ele é Mais Novo Do que Ela Tá Então Seguinte É Victórios Rola Política Mais Manipulação Com Todos Os Bônus Que tu Tiver Adiciona O Lien O Nível De Presença Porque tu Sem fascínio E O A Qualidade De Beleza Tá Então Vamos Lá Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Caralho Vamos Lá Cadê É Política É Política Mais Manipulação Ou Carisma Eu Tô Tentando Ser Bastante Amigável Carisma Carisma É Porque Tu Vai Primeiro Contato Isso Então De novo São Três Então Né São Deixa eu Vem Aqui Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Então É Mais Sete Égua Só Quatro Sucesso Com Tudo Isso Que Sacanagem Quatro Quatro Sucessos Quatro Tu consegue Ter uma abertura Eu imaginei mais Eu imaginei mais Nossa Que Delível Essa jogada Sim 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 Essa jogada Quatro Ele ainda pode fazer aquele lance Com força de vontade Para reloar Tu gasta um ponto de força de vontade E rerola até três dados Que não sejam de fome Que tu tem uma porrada Tá Aí Como é que eu faço agora Jogo só três dados aqui É isso Lá na ficha Lá em cima Embaixo de Willpower Tem WP Errou Aí Tá Willpower Tá São três dados Né Mais um Pronto Cinco Bom Beleza Então é o seguinte Tu consegue Tu vai né Passando por aquelas pessoas ali Batendo papo furado Vendo quem era uma pessoa interessante Apresentando a L como musicista Apresentando o Ezequiel como empresário Aí ganhando os assuntos e outros e tal E depois de mais ou menos assim Uma hora De bate-papo Tu consegue É Ter uma abertura Para Para Um Um contato Ou influência Né Se tu quiser comprar Depois Na polícia E Na polícia de Belém E No Deixa eu ver No No PSDB Ok Tá ótimo Aí Pra mim tá ótimo A política Eu sempre fui bastante versado com políticos Tá Então Enquanto isso O Ezequiel Tava fazendo o que Além de ser sido a presidente Tipo nessa uma hora Com um bate-papo De De Amufadinhas Não Eu fui tentando fazer a minha influência também Me apresentando ali pro pessoal E tava fazendo O que que ele tava se promovendo ali Eu falei Pô Vou tentar me promover também Né Aí foi Inclusive Já apresentando ali um pouco Da 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 Minha nova Tão me ouvindo? Oi Sim Sim Tá ótimo Apresentando um pouco Dos meus novos negócios Né Que eram na área de exportação Então Pessoas ambientais E tal Uma coisa assim Bem Entendeu? Ah Pode crer Pode crer Para a paradinha lá Do tráfico Tá Então Como Como tá tendo essa dificuldade Com os portos Por conta da investigação policial Isso Vou te pedir um teste aqui Pra ver se tu consegue Uma brecha Pra facilitar O teu comércio Não parar Né Isso No caso Tu pode rolar Então É Política Ou finanças Já que tá mexendo Com essa questão De comercial Isso Mas Manipulação Ok Aí tu tem Alguma especialidade Pra isso Deixa eu Ah Se bem que é que Tô abrindo a ficha Peraí Eu acho que Manipulação não Tem Pra intimidade Não A especialidade É só em Como é a palavra certa Em Habilidade Habilidade A gente só tem Intimidação e lab É Então Ah sim Mas eu que tô rolando Por ti Acrescenta Um de aparência Dele E Dois de linha Três Três de linha De vocês Três Três Perdão Tá Ah Vou rolar Finança Que é maior Pra ti Do que política Mais manipulação Três de linha E um de aparência Quatro Dados Seis Sucessos Vai te Fuder Ah Tu consegue Identificar as pessoas Certas Pra quem Molha a mão E fazer troca de favores E tal E tal E Continuar O teu Comércio Por ali De boa Alguns que sabem Exatamente Do que tu tá tratando Outros que não sabem Então tipo assim Esse aqui realmente É pra tratar Sobre os peixes ornamentais O outro lá O outro lá pra tratar Já com aqueles bagulho Que ninguém sabe Que é E o Tem uns outros no meio Que não tô entendendo Muito bem Por que Que tem umas caixas Pesadas Que não são molhadas Porque não tá transportando Ração Mas tudo bem Tão pagando Então tá tudo certo Então assim Efetivamente Tu conseguiste Viabilizar Uma rota Pelo menos Até o final Dessa investigação policial A não ser Que as coisas Fiquem piores Mas do jeito Que tá Tipo Tá tranquilo Pra ti Tu não vai ter Perda Comercial Nenhuma Tá ótimo Tá bom Uma rota alternativa Já tá de bom tamanho Tá ótimo E aí É A L Que ia tocar Pra todo mundo Presente Agora Meu patrão Agora Que eu te digo O que Que aconteceu Quando a minha câmera Caiu Eles só Continaram conversando Sim É Porque tipo assim Vai fazer Aquele teu teste De violão De violão Celista Com toda A tua Além de tocar Faz tipo uma apresentação Performática E tudo mais Eu toco Fazendo 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 Minha performance Mas não foge Do fato De estar tocando Lá Não tem dança Nem nada Caramba Aí Aí já Já tá Como é Como é o ambiente De lá Como é que tá Tudo A senhora Adorna É aquele ambiente Bem acolchoado Com estética Dos anos 60 Americana É Nesse ambiente Rapidinho Nesse ambiente Não tem restaurante O restaurante E bar E bar Fica só Na elite Um Elite Dois As mesas Tem bebidas Entendeu O pessoal Recebe bebida Lá Mas não tem Comida Lá Então Como ela falou É bem acolchoado Super elegante Várias mesinhas Altas Isso Várias mesinhas Né Lembra Aquelas Aqueles Filmes Onde tem O cabaré Onde o pessoal Tá em cima Do palco E tem o pessoal Que fica nas mesinhas Assistindo a apresentação Sim Isso mesmo É muito parecido Com isso Entendeu Entendi Então Eu subo lá Ao palco Onde tem Uma única cadeira Né Posicionada Atrás De uma cela Enquanto ela vai Se aproximando Eu tô jogando Pétalas de rosa Pro caminho dela Entendeu Enquanto ela vai Chegando até o local Né Onde ela vai sentar Pra poder se Exibir Alô Gente Vocês estão me ouvindo? Tô 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 Pode falar Nesse caso Seria um Um teste De performance Com carisma Mais carisma Ela recebe Mais um Da especialidade Dela De violoncelo Mais um Mais um não Mais três de linha Você vai saber A música aí Tres de linha E um Do violoncelo Oi? Eu tô rolando Pra ti Aqui Eu pensei que tem Entra Dançando Antes de Atuando Sei lá Só tocando Só tocando Mesmo Desculpe decepcioná-lo Meu Senhor da dança Nada disso Tirou cinco Sucete Pois é Só tocando Essa tomou É boa Né Alistra? Né? Não, começo lá Espero que continue Bom pra quando for jogar Galera Aplauda de pé É, enlouqueço Lá o cabelo Tocando Fechando os olhos Fechando o pescoço Assim pra trás Em total Extase Entregue a música Uma hora Que tu te levanta Da cadeira E começa a tocar O violoncelo Assim Tipo Em extase Eu coloco assim Um pé na cadeira Sabe? Aí o vestido Abre de uma forma Elegante Sem mostrar Os meus fundos Aí Toco lá E termino assim Dando a nota final Que ressoa Por todo o salão Seguido de um silêncio Bem Profundo E depois Obviamente Né? A minha Enxurrada de palmas Aí Eu levo um buquê De De Rosas Enormes Assim, né? Eu vou entregar Pra ela Lá No palco Né? E dou um beijo Na mão dela E Faço aquela Mostrando ela Pra todos Pra aplaudirem Ainda mais forte E eu uso presença Na Na plateia Pra galera E realmente É loucura lá É, ela pode crer Eu faço uma mesura Assim Me curvo É Venho assim Sutilmente Ao meu Senhor E também A plateia E por fim Me retiro Não demora muito Vem gente querendo Falar contigo Querem tirar foto E aí Vai abrindo Como teve cinco sucessos Que na verdade Deveria rolar O bônus de presença Que eu esqueci Que bom Não, joga aí Joga aí Joga aí os dados De presença Manda ver Que eu não ficaria Joga aí Tá bom Peraí Não me decepciona Essa sua mão aí Ops, peraí Não rolou nem um dado Ai meu Deus Tá Não, peraí É, tu não colocou o número Só colocou zero É, tem mais um detalhe Eu acho que entra Mais quatro dados De fama dela Hum, verdade Então entra Mais seis dados Meu Deus Ela teve sucesso Meu Deus É, enquanto eu tô sendo ali Aplaudida, né Antes de me retirar Caramba E pra 310 310 Isso É um crítico bagunçado Pra galera que quer tirar foto e tal Eu sussurro no ouvido do Victorious É Foi a altura do que desejava, meu senhor Com certeza Acho que eu tô até lagrimando ali Se emocionado Enxugando Olha, total de sucessos Foram 13 sucessos 13, 13 sucessos É uma estreia de sucesso aqui na mesa, né Ai meu Deus Aí eu Cara, ainda bem que tudo é filmado A lista é Você vai ler o filme depois Assim, em off Tem Tem algum artista assim Me assistindo Sim, sim Tem, tem algum artista Basicamente assim Com tanto Com tanto que tu tivesse de sucesso Tu Abriu Margem pra ter alguém Dali Muito, muito, muito Muito interessado Seja alguém do meio musical Seja alguém de outro meio Que Mas que Gostou da tua performance Pra te garantir Contatos Influência Enfim Tipo Em outra Em uma vertente Da qual tu não tá Nem um pouquinho Próximo de estar acostumada Gente Porque A minha personagem Ela gosta de se alimentar Somente de pessoas Talentosas Então Como não é Sempre Que tem a minha disposição Se eu localizo Ali alguém Dentro do padrão Eu Quero me alimentar Tá Então Tu Não fica Soprando O vento Ai Tô Soprando Ai Desculpa Efetivamente Tu tá com fome zero Então tu não precisaria Se alimentar Eu sei É só por vontade É só gula Beleza Gula Então Tu consegues Cativar A atenção De um Professor Professor Não De algum Maestro Ou maestra Ali do Carlos Gomes É Que tem algum renome Tipo assim As pessoas vão conversando contigo E aí de repente Essa pessoa chega pra conversar E aí tu não consegue Ligar o nome A pessoa E quando ela fala Ah me chamou fulano de tal Tu já fica tipo É sério Aquela pessoa super mega talentosa Que já fez isso Isso e aquilo E tu consegue levar um papo Com Com essa pessoa Pra conseguir te alimentar Dela Daqui pro final da noite Se tu quiser Tá certo Então vou querer Aí teve um momento Depois que Eu fui te apresentando Pra várias pessoas Importantes da cidade Viu Foi de mesa em mesa Apertar mãos Distribuir sorrisos Levando a filha Pra falar Dá oi pro teu tio Fazer toda social Pois é Aí Faz a tua parte Aí de se aproximar Da galera importante Que essa oportunidade É de oi Não Isso eu tô assumindo Que ela já fez Com essa rolagem dela Tipo Ela abriu essas portas Já apresentaste a ela E aí Ela fez Já fez a rolagem social Mas o fato Dela ter tocado Fez com que Sei lá Tocasse nas emoções Mais profundas Eu toquei o coração Dessas pessoas E aí Obviamente Ela vai ter uma abertura Muito fácil Pra ele chegar Tipo Ah Eu quero marcar Uma reunião Com fulano de tal Aquela musicista Maravilhosa Com certeza Ai Beleza Então fechou Aí Eu vou levar eles Lá pra Pra área do Elísio E Vou ver se já tá chegando O pessoal Vou olhar o horário Se já deve tá chegando Sim Recebê-los Entendeu? Tá Lá na área Da Elite 1 Né Não é isso? Aham Tá Que é onde tem o restaurante O bar E a estética É a nos Ou anos não É o francês Né Renascentista Tem Tá É Demora muito As pessoas vão chegando Primeiro chegam Os Equipes de pessoas Né De BDSM Que tu solicitaste Do jeito Que tu solicitaste Né Estão Com roupas de látex Mordaças Mas eles entram Eles entram Pela outra área Eles não entram Pela Elite 1 Pelo amor de Deus Não Não Sim Tipo Eles já estão dispostos Ali Beleza Já Botaram eles Já na posição A galera Tá correntada Entendeu? Sim Em posição Lá no local É Aí Demora muito Vão chegando Uns e outros Carniçais E De alguns vampiros Da Camarila E Rápido Rápido Começa a aparecer Os outros Caítas Que Infelizmente Não são muitos Agora Na Camarila A maioria Tá pra narco A área Onde É A reunião Fica lá Na minha Sala VIP Onde a gente Fez a primeira Reunião Viu? Lá que o pessoal Vai ficar A É A mercê Né Como assim Por exemplo Vai ter a reunião Onde fica Os vampiros E depois Vai entrar O pessoal Acorrentado Lá Com látex Entendeu? Pra O pessoal Se alimentar Desculpa Eu esqueci Não ficam À vista De ninguém Tá Então vocês Recebem Os vampiros Vocês recebem Deixa eu ver Vocês recebem O Plínio O Plínio Vou lá Dar um abraço Nele Meu irmão Seja muito bem-vindo A minha casa Galera Vocês estão me escutando? Sim Sim O Plínio Ele Ele recebe Vocês Com Etiqueta Que Vocês já estão Costumados A ver dele É Pra quem Não tinha Visto o Plínio Ainda Ele é Um Homem De porte Bem atlético O terno dele Fica bem marcado Demonstrando Que Ele Possui Um corpo Construído Exatamente E Ele Tem cabelos Castanhos Uns olhos Funtos E Usa um Bigode Grande Com Uma barba Um pouco Por ter sido Feita No caso Assim Ele Aparou Mas todo mundo Sabe Que Todo santo dia Acorda E volta Tudo Então Ele Basicamente Só deixou O bigode A amostra Na crescida Ainda E Tem pele Branca E tem Um porte Muito rígido Mas Bem educado Um Uma coisa Como vocês Interagiram Com Um Muitos mortais Faça um teste De incitar A besta Para Ter Feito O efeito Lá De Ficar com o sangue circulando no corpo Tá Como é o teste É só um dado Se cair de 1 a 5 falhou Se cair de 1 a E a gente joga É house check Vou rolar aqui House check Eu vou rolar da Da L E agora duas aqui Vocês falharam Então a Ezequiel tá com fome 2 e a Ariela tá com fome 1 Bom, eu já vou resolver o problema, né? Victorious, tu conseguiu Achar aí? Onde é que fica? Na primeira parte da ficha lá embaixo Tem house check House, acho que é só house Tem algum problema se alguma Dessas pessoas acorrentadas aí, Victorious Falar, sei lá Acidentalmente Correndo Bom, eu espero que isso não ocorra esta noite, né? Afinal podemos fazer isso Em outros lugares Mas aqui Ok É incrível que isso não ocorra Tá, tu falhaste também Então aumenta a tua fome No caso agora tá 2 Fome 1 agora, né? Fome Tu Tava com 1 Pois é, eu tô com 1 agora Então, tu falhou no teste Quando começou a mesa Não, quando começou a mesa Eu fiz o teste Eu tinha passado Então, mas aí todo mundo Começa com 1 A não ser a primeira vez Que inicia o jogo Ah, tá, tá É, então tô com 2 Tô com 2 Isso aí Ok Tá, e assim Isso é só Todo mundo consegue fazer, né? O efeito, né? De fazer com que o corpo fique mais vivo Só muda que Alguns podem ficar com mais fome Mas não No caso, todo mundo Tanto vocês ficaram com fome Tá, voltando A questão do Elisa, né? Primeiro Aí chega o Plínio, né? Se apresenta Vai ali pro lounge do Elite 1 Ah, depois Chega Quem é que mais tem da Camarilla? Chega o Elias E... De cumprimento a Ezequiel Ah... Eu não... Não faço ideia Sobre a aparência do Elias O Haga deixou aí Em off Por enquanto Então Não vou descrevê-la Pra não ter que se corrigir Depois É... Depois chega A... A Dahlia Pra quem não viu É a minha personagem Ela é Bem jovem Tem uma aparência de adolescente E... Tipo mais nova Do que a menina Que tu fez Um beijo prolongado Hum... 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 Eu olho... Eu inclusive Cumprimento a Dahlia, né? Perto a mão dela Assim De segundas intenções Na tua cara Isso é um papo aonde Eu dou Eu beijo a mão E tal Tudo aquele... Aquele gesto cortês Mesmo Bem gentil Bom Eu tô cumprimentando A todos Também Né? Cada um que chega Eu vou lá Dar toda a atenção Do mundo Seja bem-vindo Estou feliz que você Pôde comparecer Né? Todas as mesuras Espero vê-la novamente Aqui Em outra oportunidade Entendeu? Hum... Não demora muito Depois chega Nini E... Por último O Vargas O Príncipe O Janus Não apareceu aí Como eu não quero Usar personagens De outros como NPC E eu não sei Se ele poderia fazer Na situação Eu vou deixar ele fora Ok Então Vou convidar todos Para subir, né? Aí a gente vai Levar todo mundo Lá pra cima Lá Já mesmo Já estava organizada Já tem até a plaquinha Com o nome De cada um Dos seus devidos lugares Hum... Boa Tá? Ok A gente vai pra lá Tem uma música ambiente É... Clássica Sombria Mas Agradável Entendeu? Agradável Tocando lá E detalhe Em uma das telas Eu vou botar O vídeo Da performance Da minha criou Tecnologia, né? Malgrado A bocha Tá pulando aí Isso aqui é um pai coruja Meu filho Assim Eu falei Aí eu falo, né? Como é o nome do Doutor Esqueci O que agora Plínio O meu irmão O... Plínio Plínio Eu falo Plínio Você teve Você chegou a tempo Para ouvir a performance Dela? Ah, não, não Não se preocupe Eu preparei um DVD E vou enviar para você amanhã Você vai ficar surpreso Ah, aquele negócio Aquele disco assim Desse tamanho Isso Eu vou levar Eu vou mandar também A TV E o... E o... O DVD Para aí Prepararem tudo Para você assistir Sem precisar se preocupar Com esses detalhes Tecnológicos Certo Fico muito Agradecido Gente, desculpa Que está saindo aqui Mas já voltei Tranquilo Mas não é para tanto, né? Eu só estava relembrando Um pouco a memória Muito bem Já estão todos Acomodados Gostaria Gostaria de dar a palavra Ao nosso príncipe Por favor Pode iniciar a noite E vou lá para o meu lugarzinho Certo O Vargas Ele... Opa Cadê? O Vargas Eu imagino que seja Uma mesa oval Sim E ele está sentado Em uma das pontas Da mesa Nisso Ele Se levanta O Vargas Ele... Eu estou no lado Do braço direito Do Vargas Da outra ponta Da mesa Está o... O Ventrú Lá O... O Elias O Elias Hum... Pode escrever É porque é o... O Senesca Tá Do lado direito Do Vargas Está A... A Nini Que é a xerife Ela é uma mulher De porte atlético Negra De cabelo raspado E roupas Meio folgadas Apesar de que Estão... Tipo Das pessoas que estão ali Ela como se tivesse as roupas Mais confortáveis De se usar Mas sem quebrar O... O dress code E... Do lado esquerdo Eu acho que sentaria O Guardião da Elisa Não? Não sei Quem? Do lado esquerdo Sentaria Do lado esquerdo Pode ser a cria dele Ah... Verdade É Então a Dália Sentada do lado esquerdo E aí fora isso Os outros Ocuparam As cadeiras Que lhe convieram É... Ele se levanta Né? E... Começa A falar Vocês percebem Que a Aparência dele Ele não chega A ser uma pessoa Muito... Atlética Ou muito Vaidosa É... Ele tem um jeito De se portar Que lembra um pouco O Victorious Mas... Não tá cheio De anéis E com cabelo bem cuidado Coisa do tipo Só tem um terno bonito É... Não seria uma pessoa Que poderia se dizer Que é bela E... Tem um cabelo Um pouco grisalho Né? Ele tem uma aparência Mais ou menos De 50 anos Se não me engano Aí desabotou O... O... O paletó Coloca a mão Assim Bem Minha querida Camarilla Acontecimentos Recentes Nos últimos meses Vieram a modificar A... Não vida De muitos daqui A... E... Bem Eu estou querendo Colocar Um pouco Digamos De Regras Afinal de contas A... Antiga príncipe Nunca conseguiu Ter pônios de ferro Nesta cidade Aí ele vira Pra ti Pro... Pro Victoria Né? Ah... Sem ofensas Né? Cara Guardiou Sei que ela era Sua cria Ah... Minha senhora Oh, desculpa Nossa senhora Ah... E aí ele faz Ela realmente foi sempre muito política Sempre tentou resolver as coisas com as palavras E eu tentei seguir o exemplo dela Mas agora eu tenho uma visão diferente, meu príncipe Eu entendo que Dá-se graças a quem se merece graças E dá-se fogo a quem merece fogo E... Entendo hoje Que é necessário Botar fogo em nossos inimigos Literalmente Certamente O tempo de paz acabou E eu imagino que seja por isso que nos reunimos Exatamente Ah... Eu já vinha tendo alguns planos para... Esta cidade Mas... O motivo da reunião de hoje É que... Todos nós Temos uma função a cumprir Todos que estão aqui nessa sala Ainda tá faltando os Janos Mas... Bem... Isso não é problema Já que... Ele reside Em parte Debaixo da minha asa Então... Cuidarei Dele Após isso Ah... Sendo um pouco mais direto Eu quero expandir O nosso território Estamos em menor número Desde Da última reunião Perdemos o antigo Elísio E... Bastante território Perdemos vários membros Contudo Perdemos membros? Sim Perdemos membros Para o... Para aquela ralé Ah... No sentido de... Traidores que se debandaram Para o lado do... Exatamente E... Bem... O fato de eu estar na posição Que estou agora Ah... Juntamente com Meu braço direito Vai fazer com que a gente coloque A ordem na casa Ah... Eu soube que... Ah... O... Alguém que poderia ser Um empecilho Para todo mundo aqui Um dos mais antigos Dessa cidade Pereceu É... Eu posso Testemunhar o ocorrido Eu estava lá Quando aconteceu Tá... Ele fala tipo assim Não me diga Mas tu sabe que ele te mandou Para lá É... Não... Mas tem outras pessoas Dentro do local Que não sabiam Entendeu? Sim, sim, sim Mas justamente Ele quiserem dar oportunidade Para o relatório Justamente Ele está Está se fazendo de sonso Não me diga Victórios mesmo Pois Explica a situação Bom Acontece que Há algum tempo Atrás Uma Uma criança Resolveu Criar confusão Na minha casa Na minha porta Na verdade Veio aqui Me ofendeu Sendo que ela Era membro Do movimento Anarquista E... Eu entreguei Ela ao príncipe De alguma forma Ela conseguiu Por meios Astutos Escapar Do... Do príncipe Né... Durante seu Momento cativo Acredito que Sendo ajudada Por um rato De esgoto Que... É muito Pespicaz Em fugir Né... Tenho certeza Que é o dedo dele Envolvido nisso E... Logo em seguida Ela voltou Para perturbar A minha paz Novamente E eu a capturei E a entreguei Mais uma vez Ao nosso príncipe Que... Ficou de dar Uma punição Severa a ela Porém Recebemos A interrupção Do senhor dela O senhor Lemos Do clama ao Cáve E o nosso príncipe Viu Uma oportunidade De retirá-lo Da... Da... Do baralho Mas Eu acabei Sendo misericordioso E... Quis Poupá-lo Conseguimos uma Outra forma De agir E eu levei ele Pessoalmente Até a anarquia Entregando ele A eles Mas A reunião Foi muito tensa Eu tentei De toda a diplomacia Possível Sempre sendo cordial Mostrando os nossos Bons Nossos... Nossos... Deixa eu ver a palavra certa Nossa cordialidade Afinal Havia até naquele momento O território Da Camarila E do movimento Anarquista E... Poderia ter Continuado assim Cada um cuidando Da sua vida Com a política Que ele achar mais Atraente No entanto Ele tinha Os mesmos planos Que o nosso príncipe Ele já estava Planejando Fazer uma invasão E ataque E destruição de todos os membros Da Camarila Da Camarila Cada um deles Bom... Eu consegui escapar Dessa armadilha Que eles Armaram pra mim Eu fui sozinho E consegui sair de lá Com vida Ardilosamente Claro E... Aproveitei a oportunidade De que a própria É... É... Como é o nome Daquela Mulher da vida Tem aquela Cantorazinha Também Que tem o mesmo Nome Eita Caiu a... A câmera Cléber? Cléber? Será que a gente Carregou o celular? Deixa eu mandar A mensagem Pra ele Ok Só uma coisa Ele falou que Que o Quem foi que queria Destruir todos os vampiros Da Camarila O... O Almada Eu acho que foi Mas que porra Acredito O que foi? Tô... Não tá... Não... O celular sumiu Não tá voltando Ó, caiu A mensagem não chegou Pra ele Deve ter descarregado O celular Descarregou o celular dele É, então tem que esperar Tá aí, ó A câmera não é a mesma Mas vai dar conta Sim, tu tava falando Da Anitta Isso Que barulho é esse É aqui Tá, você não me ouvir bem? Deixa eu ver Deixa eu ver O som Chegando o meu barulho? Tô Com a pita Tá bem Acho que é no... Do club Bom Então Aquela maldita Anitta Ou bendita Depende do ponto de vista Claro Deu a vida Do viking Paulo Almada E... Tinha outros Caimitas Presentes Como aquela Ardilosa Luna Cria do João Caminhante O próprio Rato E gentil O Vendo O ciclo pegar fogo Foi o primeiro A se esconder E Desaparecer Né? Da nossa festa Eu vi Com a oportunidade De Sair E Consegui ele Sair com vida E agora A Anitta A nova líder E Ela só sabe Ela só sabe Falar um idioma Que é a violeta O barulho tá muito alto Batei um barulho forte Aí na tua câmera Parou Pera aí Não, tá voltando Tá muito alto Deixa eu ver Como é que tá Configuração Aqui Finalizações Configurações Parou barulho Parou barulho Parou barulho Anitta Eu acho que é o teu microfone Quando tu fala um pouco mais alto Aí parece que dá um chinado forte Assim que abafa tudo Tem como puxar Tem como puxar Fica melhor assim Acho que tá melhor Sim, como eu disse Anitta só conhece A linguagem da violência Então Eles vão expandir território Destruindo Aumentando de novo O barulho Tô ouvindo nada Pega Que diabo Coisa estranha Rapaz Eu não sei O que é não Agora ficou forte Mas agora Tá bem alto Aqui também Peraí Deixa eu ligar aqui Bom Não sei Pode ser não Bem Enquanto tu não for falar A multa então Pelo menos Diminui o barulho Tá bom Então Precisamos nos preparar Para a guerra Nós não fomos atrás da guerra Mas a guerra veio Trante de nós Se ficarmos de braços cruzados Acontecerá conosco O que aconteceu Com o Paulo Amado Exatamente O Vargas Interrompe Bem Não saber exatamente Alguns detalhes Mas isso Você pode Falar para mim Depois Durante a festividade Do Elísio Voltando Ao assunto Principal Se Ela se proclamou Líder Daquele Antro de Energúminos E está querendo Guerrear conosco Primeiro Precisamos pensar Em nossas defesas Segundo Como eu disse Expandir nosso território E galgar Novos membros Seja Entre eles Sejam Novas crias E Então Você daria A oportunidade Para alguns deles Se Converterem A camareira Se algum deles Assim desejar Obviamente Que Irei Solicitar Imediatamente Uma prova De lealdade Bom Para mim É interessante Salvar Daquela corte Tanto João Caminhante Quanto Lemos O resto Podem morrer Junto com Aquela Mulher De toda forma Não iremos Nos precipitar Atacando eles Primeiro Vamos nos Fortalecer E Do jeito Que aquela Última reunião Que aconteceu No antigo Elysium Se sucedeu Imagino Imagino Que A A tal Da onça Não esteja Tão Poderosa Assim Pelo menos Entre seguidores De toda forma Como Eu estava falando Mais cedo Todos aqui Agora teremos Uma função Plênio Você Apesar de estar Ocupando O cargo De arpia No momento Digamos Que Estamos Em lei Marcial E Você será Encarregado De Suprir Dificuldades Através De seus contatos Com o exército Pelo menos Na Talvez Nas fronteiras Com o território Dos anarcos Aí ele olha A sala Bem Nini irá Procurar Qualquer Desavença Criaturas Inutas Que Possam ser Tiradas De De lugar Algum de vocês Tem alguma Sugestão Do que Gostariam De fazer Eu Estou Só Observando De longe O Victor Conversando Esperando Só por Algum Sinal Dele Tenta Diminuir A Sensibilidade Do microfone Como é Como é Que Isso Acho Que É Na Configuração Do Skype Do Skype Não A gente Está No Jits Acho Que Aqui Deve Tem Algumas Configurações De Áudio Deve Estar Por Aí Conseguiu 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 Como é que tá? Tá melhor? Não muito. Ah, eu não sei. Bom, gostaria de tratar sobre uma cadeira que ainda está vaga, referente à primogenitura do Planventru. Eu gostaria de indicar Ezequiel Sancti para ocupar a vaga. O Vargas olha pra ti, ele dá uma risada, tipo, surpresa. Você quer indicar, tá certo que é um amigo seu, mas você quer indicar uma cria da noite pra pertencer a um cargo de uma sila? Acontece que essa cria da noite, como você diz, não é uma criança da noite, ele já tem mais de 10 anos. Ele tem se mostrado bastante útil, principalmente porque ele é aquele que irá armar o seu exército. Afinal, a influência que ele possui nos negócios de armas, é ele que ainda vai colocar as balas nas armas que não mataram seus inimigos. E não seria... E não seria de seu interesse ter alguém confiável ao seu lado? Interessante. Deveras interessantes. Bem... Não, sem dúvida disso, Sr. Presidente, me desculpe, tem que compê-lo, mas... Eu estive há muito tempo fazendo os meus negócios, por isso eu não soube das atualizações que eu tenho na verdade. Porém, em vista de acontecimentos recentes, que já foram relatados por você, Victórios, é uma coisa muito interessante, que pode servir para desestabilizar o território e também o comando de Anitta, por enquanto. Tem alguns contatos que podem, como eu posso dizer, não somente os contatos, mas... Tenho negócios firmes com as milícias daqui de Belém. Estabeleci algumas conexões com eles, vou começar a conectar algumas armas para eles. Posso pedir para que eles façam uma varredura pelo local, pegar alguns dos transeontes dela, alguns dos seus exércitos. A gente sabe como é que é essa briga entre milicianos e, gente, e o pessoal com quem ela anda, né? Ah, Alê! A gente motiva para enfraquecer os exércitos de Anitta também. Isso é uma forma de fazer com que talvez ganhemos mais territórios. E tempo para nos prepararmos. Com certeza ele vai nos ajudar em ganhar tempo. E, no momento, o tempo é a única coisa que não podemos comprar. Bem, então... Imagino que ninguém tenha... Eu pego, olho para a sala, para o rosto de todos os presentes, né? Imagino que ninguém aqui tenha alguma objeção com relação ao cargo do senhor Ezequiel. Não é mesmo? Eu olho sério para todo mundo. O... O Vargas, né? Tipo, tu olha sério, dá aquele silêncio, aí o Vargas olha mesmo que... Olha para todo mundo também e complementa. Mesmo que alguém tivesse qualquer objeção, devo dizer que... Teria que passar por cima da minha palavra. E, bem, não é o caso ainda. Você, criança, não é um primogênito, mas tenho uma tarefa para você e, quem sabe, posso lhe conceder esse cargo se ela for bem feita. Só para o Duvidos. Você e ele depois irá conversar comigo e com... Elias. Tudo bem. E assim seja. Além disso, ele pega e puxa do bolso, dentro do terno, o envelope. Tenho... provas de que finalmente posso acabar com aquela ratazana aqui, roma dessa cidade. Que interessante. Fico tão feliz em ouvir isso. Eu estava na hora de conseguirmos uma ratoeira adequada. E, acabando com ele, nós conseguimos expandir consideravelmente o território da Camarilla. E, é claro, enfraquecer. O movimento anarco e aquela... animalzinha. bem, aqui, aí, ele joga em cima da mesa a carta, né? Aí, a Nini pega e abre e... vai abrindo a carta. Aí, ele fala, aqui temos uma ordem de restrição, digamos assim, da Camarilla do Rio de Janeiro, que procura aprender um vampiro de salvador, denominado rato. Isso já tem muito tempo. Uma caçada de sangue bem-sucedida faria com que estivéssemos em bons olhos com a Camarilla do Brasil. Isso poderia nos render, inclusive, auxílio e forço, força bruta para lutar. Não é mesmo, meu princípio? Com certeza. E faria com que a Camarilla do Brasil se desse mais oportunidades para este fim de mundo no Norte. Acontece que eu já consigo pensar num plano para colocar isso em execução. Acontece que nós temos alguém respeitável e que faria absolutamente qualquer coisa se usássemos a carta certa. Alguém poderoso e antigo, capaz de pegar o rato. O senhor sabe de que a gente está nos falando, meu princípio. Não seja, como é que é? Esqueci a palavra. Não seja pré-potente, homem. Diga logo. Ó, eu salvei a vida dele. Estamos falando de Lemos. Lemos seria a pessoa perfeita para capturar rato. E se você me perguntar, como faríamos Lemos nos ajudar com isso? A resposta é muito simples. Lemos já entregou que tem uma fraqueza enorme. Lemos ofereceu sua própria cabeça em troca da vida de sua cria. Significa que se por acaso a cria caísse em nossas mãos novamente, ela seria uma ótima moeda de troca para Lemos fazer um trabalho sujo no nosso lugar. afinal, o rato não espera que uma traição de Lemos. Você tem razão, um bom plano. Mas, contudo, precisamos sempre pensar em... Eita, alô? Alguém caiu. Alguém caiu. Oi. Eu estou ouvindo. Tá, foi o Léo. Tá, contudo, precisamos pensar sempre em uma jogada mais à frente. Agora foi o Cléber. Oi. Alô, está tudo bem? Sim. Alô. Contudo, precisamos pensar sempre em uma jogada mais à frente. Esse é um movimento que... A que você criou este plano, você pode... Junto de sua cria... A... Bonita performance, por sinal, minha querida. Que... De difundir. A minha cria, junto com a nossa xerife, irão buscar o refúgio deste verme. Bom... Esse é um outro movimento que eu estou fazendo. Se vocês quiserem se juntar a um terceiro movimento, não há problema nisso. Acontece que em outros locais onde o rato costuma ir, é num inferninho, lá no Veropeso. Eu pego um pedaço de papel, escrevo o endereço. Ele gosta de usar uma aparência feminina quando está lá, como sendo uma das garotas de programa. E coloca em cima da mesa, o endereço. A Ninif interrompe e diz... Ah, eu já estou sabendo disso. Na verdade... Ele está... Ele sempre busca uma persona diferente. Da última vez que eu falei com ele, era uma senhora. Sim. Com seus 70 anos. Inclusive... Nós estamos querendo fazer isso sem chamar muita atenção. Então, como ainda somos poucos membros na Camarilla, não há porquê difundir essa informação dentre nós. Aí o Vargas continua. Exato. Seria ótimo. E... Os 10 condições... Caiu. Caiu, Léo. Alô, Léo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Léo. Alô. Tá vindo. Então, eu falo... Continuando. Sabemos como estão as condições dos portas daqui do Reduxo. Alô. Acho que não vão ser muito úteis para o meu tipo de nicho, vamos dizer assim. Os de Coracê talvez seriam um bom paliativo por enquanto. Não quero nada que chame mais atenção do que já chamou essa explosão aí. A polícia só vai atrapalhar as coisas. Falando nessa explosão, quem foi o responsável por isso? Ainda não descobri. Bem, com tantas perdas e com agora poucos membros, né? Devemos nos focar. Se por algum acaso algum de vocês acabar descobrindo essa informação, peço para que me enderecem ela imediatamente. Se for, de fato, algo a ser punido. Perfeitamente. Perfeitamente. E caso algum daqueles espertinhos queiram aparecer em um dos nossos territórios sem ser convidados, espero que, dessa vez, vocês mantenham eles em cativeiro e também me informem. Avisaremos imediatamente sobre a presença de qualquer um membro do movimento anarquista em qualquer um dos nossos territórios. e os primogênitos que o senhor Senescal também saberá. Muito bem. Dito isto, podemos nos encontrar aqui, acredito que, mês que vem, para termos novas posições acerca disso. Eu acho que até antes. Eu acho que até antes. Certo. Então, aí ele olha para um dos convidados, né? Das refeições humanas ali. Bem, com sua licença, eu ajeito o paletó. Então, vou me alimentar. Eu estou muito esperando ele puxar a lancheirinha dele. No caso, ele faz tipo um sinal assim com a mão para Nini, para ela levantar e seguir ele e ele vai até uma das pessoas e faz o... Só abaixa a cabeça com um sinal de ordem e ela puxa uma faca e enfia na barriga da pessoa e começa a abrir um buraco ali. Como a galera está toda mordaçada, não vai sair barulho nenhum. Pois é. Caramba. E como eles estão também com um negócio de ouvido, né? Tampão, eu acho. É. Ninguém vai se desesperar. É... E aí ela vai tirando um... Ela tira o pâncreas de um cara e limpa num pano e dá... e põe... Pega o pano, né? Todo fechado e... E dá para o Vargas. Ele manda um carne sal colocar um prato e garfo e faca na mesa e se senta para se deliciar em cima do órgão. Eu vou observar, né, os outros, né, para ver como eles se alimentam, o que eles buscam. Ah... Tu percebes que o Plínio está, tipo, com cara de enojado. Eu estou tentando te passar. E, tipo, assim... O Vargas foi e fez isso daí e... Tipo assim, ninguém reclamou nem nada no momento, né? Ele sentou e tal para comer, como ninguém comentou, né? A Vargas foi num restaurante, né? É. Tipo, ele para assim e olha para vocês como, tipo assim, ninguém comentou nada, né? Como quem diz assim, alguma objeção? Nenhuma. Então, vou cortar aqui no meu pancreas, como é? Mal passado. Bom, eu vou até uma das meninas, né? Libero a boca dela, né? Começo a carinhosamente beijar, entendeu? Até que eu vou... Aquele beijo de língua... No beijo de língua eu vou beber mordendo a língua dela, entendeu? Hum... Pode crer isso. Então, tipo assim... Ninguém vai perceber que ele está se alimentando. É como se tivesse um beijo prolongado, literalmente. Uhum. É só uma gotinha caindo pelo queixo dela. É. Eu deixo o beijo prolongado, porque eu prometi ali prazer. Ah, tá fora isso, né? Pelo... Oi. Léo? Não, eu ia perguntar o que que tá acontecendo com a pessoa que ele tirou o pancreas. Ah, ela tá tendo umas... Tá bleeding. Aham, tá sangrando e tendo umas convulsões ali. Aí, no caso, a... A Dália se levanta, assim... Tu vê que vocês todos percebem que ela, tipo, faz uma cara de... É... Nojo. Até, tipo, faz uma ânsia de vômito, assim, de vez em quando. É... Junto com o Plínio, né? Acho que são os dois que têm uma humanidade maior, se não me engano. E... Ela sai correndo pra... Correndo no sentido... Um pouquinho... Andando mais rápido. Pra ajudar a Nini. Não, não, não. Não dá pra ajudar a pessoa. Ela vai lá com a Nini e começa a... Tipo, tentar estancar o sangue da pessoa e costurar. Ela faz um... Enfim, puxa um... Quando elas estão indo lá fazer isso, eu também me aproximei, só que com uma taça. Eu deixei lá no Pinga Pinga. Nossa! É isso aí, minha filha! Nossa! Então... Não vamos desperdiçar, certo? Porque, tipo, eu não ia escolher ninguém pra me alimentar. Porque... Eu gosto de... Atacar presas específicas. Mas já tava lá, né? Aí eu levanto, assim, a taça pro... Pro Santi. Que nem o... O grande Gatsby, né? Que faz assim. Uhum. Tá, nisso... Eu... O Elias... Uhum. Ele... Se alimenta de uma das pessoas ali. Uhum. Primeiro assim... Ele vai meio que passando de pessoa por pessoa. Como se estivesse... É... Olhando. Bisbilhotando. Meio que como se estivesse colhendo numa vitrine, né? Como ele é Ventrue, né? Então... Ele tá buscando alguém ali que pudesse chegar a seus gostos. E... Depois de um tempo, você debruça em cima de um. E... Começa a se alimentar. Uhum. Uhum. O... O Plênio... Uhum. Ele... Tira a mordaça. Uhum. E... O... O tampão de ouvido de uma das pessoas. E... Começa a conversar com ela. Tá batendo papo. Antes de se alimentar. Uhum. Um pouquinho mais. Uhum. Uhum. Depois que a Dália termina de... Tentar salvar a vida da pessoa ali. Pelo menos temporariamente, né? Porque ela vai ficar sem pâncreas, né? Se bem que dá pra viver sem pâncreas. Mas enfim. Uhum. 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 Ela... Sai pra lavar a mão. E a Anni... Simplesmente recolhe os... Equipamento, né? Como se ela tivesse um kit... Com mistura de primeiros socorros e mistura de... Tortura, né? Tipo aquela... Bolsinha de mecânico, assim. Um lado é tortura, outro lado é... É... Primeiros socorros. Ela só vai recolhendo as coisas ali. Simplesmente... É... Com carne e sal. Chega pra limpar o chão. E ela... É... Se levanta e fica observando depois da situação. Ela não se alimenta. Eu pego uma... Ela limpou. Foi com... Com gás e com... As coisas... Com materiais de primeiros socorros. Lá os machucados. Ela limpou? Sim, sim. Pega uma gasezinha lá da mão dela e limpa minha boca. Obrigada. Eu pego, né? O cara... Eu tiro ele da corrente e falo, olha... Está embrulhado para a viagem. Quem? O cara que o Vargas começou a comer. Ele... Caso ele queira continuar, ele pode levar. Entendeu? Ah... Sim, sim. Ah... Ele... Termina de engolir. Aí ele pega aquele lencinho... É... Fica bem aqui assim no terno. E aí... Limpa a boca. Tá? Com alguns toques. Ah... Ah... Mas isso eu já tinha escolhido. Muito obrigado pela... Pela sua aprovação. Victorious. E este... Tá. Ah... Só... Depois descubra qual é a identidade dele. Para a gente poder... Ah... Apagar a situação depois. Tudo bem. Já tenho tudo profidencial. E... Enviarei. Ah... E nisso... A Nini... Quando tu pega o lecinho... O... A gás pra limpar a boca, né? Ela te responde assim... Não é de nada. Como quem não se importasse com o que acabou de fazer. Como? Como quem não se importasse com o que acabou de fazer. Tipo, ela acha de nada. De nada. Ah, sim. Não é de quê? Entendi. Tá? Quando eu terminar ali que o pessoal sair. Como já tá limpo. Eu solto o pessoal lá das correntes. Para eles começarem a... O fuzoe deles lá dentro. Entendeu? A bebida vai estar liberada para o que eles quiserem beber. Ou usar ali dentro. É a vontade. Quando terminarem. A galera sai. A gente faz a limpeza. E... Beleza. Tipo... Como ninguém viu ninguém. Então pra eles não vão saber se tinham... Se tinham... Se tinham... Quantos? Quem é que tá faltando? Entendeu? Então pronto. Vambora. Tá? Tá. Nisso. Mas assim... Tu vai... Tu vai deixar todo mundo no... No fuzoe. É... Tipo, aproveitando. Então quando eu terminar... Quando eu terminar a... A reunião da Camarilla. Que o pessoal estiver indo embora da Camarilla. Aí eu vou soltar eles lá dentro. Para eles se divertirem lá. Ah, tá. Pensava que era tipo... Eu vou soltar a galera. Para a galera se divertir, interagir. E ser comida lá pelo João Pires. Tem que ir lá, né? Ah, sim, sim. Enquanto estão presos lá... Pois, o que é que isso é, mano? Mas depois que eu soltar... Acabou a refeição. Ah, certo. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar por aqui. Ele tá ficando bem tarde. Então... Tá bom. Já tô tomando ali meu cafézinho no final. No final... Eu só queria... Pode... Pode falar. Pode falar. Depois eu vou acrescentar. Eu quero terminar de alimentar e ela tiver com a taça dela. Eu vou pegar ela pela cintura e levar ela lá para... Para o janelão, né? Para olhar as pistas de dança e todos os jogos de luzes que estão rolando, né? Para a gente ficar se... Se aproveitando, entendeu? Tá bom. Toma um doce. E fica aproveitando as luzes. Não, porque tem aqueles jogos de luzes. Fica bonito, entendeu? Sim. Pra quem tem um auspício. Então... Fica coisa de louco. É algo, né? Se apreciar. Tá certo. Então aceito sua levada, né? Nem convite, né? E o Ezequiel? Olha, eu vou só entrar em contato com o meu contato, né? O Padilha. Ah, sim. E vou pedir para ele... É, vou pedir para ele algumas coisinhas ali, algumas missõezinhas ali para ele realizar. Tudo com questão de informações mesmo, tá? Repassar e trocar informações e tudo mais. E procurar informações para mim também. É... Uma delas é mais informações sobre a Luna, né? Sobre essa... É... Sobre essa pessoa. Repassar que ela faz os trabalhos, né? Segurança de uma empresa, né? E peço para ele investigar mais sobre isso. A segunda coisa, eu peço também para que, por meio de boatas apenas, né? Ele consiga espalhar na rua alguns murmúrios, alguns burburinhos apenas, só para iniciar o negócio, só para iniciar o nosso plano de que foi o Playboy, né? O responsável por aquela explosão ali. Então ele já vai começar a dar uma espalhada nessas notícias e tal, já vai começar a rolar pelas ruas, só para começar o incêndio, né? E... E... E é isso. Por enquanto é isso. Ah, certo. Só para reatar esse contato com o Padilha mesmo, porque eu já havia um tempo sem falar com ele, então, já chego com essas missõezinhas básicas aí. E aí... Tá, só para encerrar, então, de repente tu vê aquela garota jovem que te chamou atenção? A Dália, ela se aproxima de ti. Você é novato, né? Olha, um pouco, não muito. Não, pelo jeito que você... Estava mais preocupado em estabelecer meus negócios por aqui antes de qualquer coisa. Parece que todo mundo tem negócio hoje em dia. As pessoas não querem conversar sobre... Enfim. Eu só notei pelo modo como você move rápido os seus dedos, né? Parece coisa de quem nasceu recentemente. Move seus dedos no celular. Você é muito detalhista, hein? Ah, sim. É o que eu gosto de... É meio hobby, é algo que eu gosto de perceber nas pessoas. Inclusive, você está com um perfume de... Madeira? Uma boa percepção. Qual é o seu nome? Ah, Dália. Dália. Meu nome é Ezequiel Santos. É um prazer. Aí eu faço aquele mesmo gesto, né? Pego a mão dela, beijo e tal. Aquele gesto de suportês. Repito esse mesmo gesto. Aí coloco o cartão de visita no bolso. O que é? O que foi? Eu falei... Aí ele coloca o cartão de visita dele no bolso. Sim, ela percebeu. Ele fez o cartão de visita, senhor das árvores. Senhor das árvores. Tem lá no grupo, tem lá no grupo. Só procurar depois. Eu vi, eu vi. Sim, ela te responde de um jeito cortês também. E tu percebe que ela saca um pouco de etiqueta, apesar dela não parecer se importar muito com isso. Mas respondeu ao teu avanço, digamos assim. E ela fala, sim, sim, eu ouvi seu nome no meio da reunião. Aí ela olha pro resto. Mas eu faço questão de me apresentar de novo para você. Na próxima vez eu vou dar um babadou pra ele. Gente, hein, Dinha, mano? Vai ter... Eu acho que vai ter aqui, no centro do babadou, vai ter a garinha pintada de chique. Deus. Vai ser mais fácil desse aproximado, né, gente? Ai, meu Deus. Aí ela, tipo assim... Ela não sabia que eu chamaria tanta atenção assim, mas tudo bem. De toda forma, você falou que lida com alguma coisa de comércio. Ouvi o que o papai estava falando, então fiquei um pouquinho antenada. Afinal de contas, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa. Então, se a gente precisar trabalhar juntos, né, é... Você pode me procurar. Sim, respondendo assim. Eu noto os dois conversando. Eu noto os dois conversando. Sim, sim. Eu vou me aproximar com aquela cara super cínica, sabe? Lá do outro dele, assim... Eu digo, olha, gente, maior, apesar da paz. Meu Deus! Talvez uma jovem... Se preocupa, não. Eu... Eu estico a mão pra ela, né, vou cumprimentar ela falando... Eu estou bem aqui, né? Eu... Antes de ser... Obrigado. Então, não é como... Algum tipo de infância. Fiquei à vontade pra nos visitar, assim, o que desejo. As portas da... Seca Buciculando estão abertas. Ah, muito obrigada. Isso, exatamente. Eu já tinha visto alguma outra vez, lá no Teatro da Paz, mas não... Enfim, é outro... Eu tive a oportunidade de conversar, isso é verdade. E... Como você passa o seu tempo às noites? Geralmente... Reclamando das coisas e prestando atenção nas pessoas. Ou brincando de ler livros e aprender a fazer coisas. Que... Quando a gente era vivo, a gente não sabia fazer. Prestando atenção nas coisas. Isso é interessante. Por acaso, você já ouviu falar de uma gangreo chamada Luna? Talvez você tenha prestado atenção nela também. Não sei. Bem, eu não gravo muito os nomes das pessoas que passam por aqui. Mas posso tentar. Mas, pô... Agora eles estão tudo do Zonaco. Por que eu vou me meter? Não, eu não quero que você se meta. Eu quero só que você preste atenção. Abra os ouvidos. Mantenha os olhos, alegre. Ou seria o contrário? Abrir os olhos e manter os ouvidos alegre. Acontece que eu tenho interesse em saber todos os negócios que ela tem por aí. E o que eu ganho com isso? Isso. Você que vai me dizer o preço dos serviços que você irá prestar. Claro que ele será julgado de acordo com os seus resultados. Como você... Irei pensar, então. Se eu não estiver ocupado, né? Porque agora eu vou ter que procurar o Ratsimo. Mas, vamos ver. Bem, como eu já sei onde você fica, então acho que é mais fácil de eu encontrar aqui. Aí ela se aproxima de ti, tipo, levanta um pouquinho aquela mais baixa, ela sussula. O meu pai não gosta que a gente use esses aparelhos telefônicos. Hum, entendo. De qualquer forma, você já deve ter o contato do Sr. Sankt. Caso tenha dificuldade em localizar, fale com ele. Ah, sim, ele me deu o cartão. Já dei meu cartão para ela. Inclusive, caso, como você tem essa restrição com os aparelhos celulares, posso arranjar alguns pré-pagos? Só um cuidado que o meu nicho permite, que eu tenha. Ah, aí ela vira para ti. Não, eu uso alguns também, mas longe da vista dele. Tudo bem. De qualquer forma, Dália, acho que vamos manter contato e ainda vamos precisar um do outro, conseguimos. Eu fico abraçadinho ali com a Eli, né? Tipo, até botar a cabeça no ombro dela, sabe? Olhando para os dois, tipo, chifando os dois ali, sabe? Aquela cara... Sabe, eu fico muito clínico, cara. Mas tô com aquele olhar, assim, bem amistoso, entendeu? Ah, no caso, a Dália iria falar com a Eli. Então, não sei se vocês dois iriam chegar nesse mesmo momento ou se... Não, não, não. Não, não. Não vejo que é conversa de menina, eu deixo, inclusive, lá conversar. Ela fica dando aquela cutucadinha no... Tipo, ela percebe que a Eli tá meio afastada, assim, né? E aí, ela chega próxima do... Daquele... Do vidro ali. Da sacada lá. É, do vidro. Aí, ela salta, assim... Com licença, eu acho que ainda não tinha lhe visto por aqui. Eu me chamo Dália, e você? Ah, boa noite. É, Eli, ainda não me tinha visto por aqui? Ah, quis dizer que... Eu já tinha ouvido falar, que tinha uma... Toreador nova, mas... Nos últimos anos, eu... Não tava sendo muito atenta. Apesar de ser... Inclusive, essas luzes estão maravilhosas, né? Eu mostro uma cara, assim, um pouco meio chateada, né? Porque eu tô tocando aí na Sucubus faz um tempo. Aí, chega alguém e diz que não tinha ouvido falar de mim. Fiz um biquíni lá, meio sentida, mas disfarcei. Quatro anos. Pois é, tô tocando quatro anos. Quatro anos. Acho que pegue chateada. Ah, é... Sei lá, eu fiquei triste. Eu vi esse um pouco pro chão. Essas luzes estão maravilhosas, né? Como quem diz que tá conseguindo perceber umas luzes muito estranhas. Por causa de sentidos agostados. Ah, sim. Aí... O que foi? Ai, meu Deus, não sei puxar assunto. É, realmente, a reunião de hoje foi muito agradável, né? Correu tudo certo. Sinceramente, ela fala meio baixo. Eu acho essas reuniões bem... Bem desagradáveis. E aí, tipo, ela olha assim de canto de olho pro... Pra pessoa que foi... Teve o pâncreas tirado. E... Depois volta pra ti. Mas por que que tu tá... Tá chateada com alguma coisa? Não se tá falando que tá agradável. Se você tá desagradável com algo. Ah, lhe incomoda... O que foi que comeu o órgão? Como é o nome de quem come órgão, assim? Canibalismo? Canibalismo, né? Lhe incomoda o canibalismo? Gosta só do líquido? Sim, eu acho que não há necessidade pra tanta violência. É... Ai, meu Deus, eu não sei conversar. Desculpa, off. Mas eu vi você tocando aqui em uma dessas telas e... Parecia bem bonito. Apesar de que a gravação tira o... A qualidade do som no seu ouvido... Ah, você não tava aqui no ao vivo. É... Se você gostou, eu posso lhe chamar uma próxima vez que eu vá tocar aqui. Com certeza gostaria bastante. Afinal de contas... Bem, quem consegue ler partituras e tocar é alguém que tem um intelecto maior. Isso muito me apetece. Bom, eu tenho a minha novida toda para isso. Seria uma tragédia se não fosse minimamente boa. Mas eu vou lembrar-lhe de convidar você uma próxima vez. E vamos lá olhando para a Lúcia. Já falaram para tu dar o DVD para ela. Que DVD? Ah, tá o DVD. As performances são todas gravadas. Faço o DVDzinho dela. Ah, eu não. Não, prefiro... Eu já fui convidar ela para ver pessoalmente. Então, tá bom demais. Pois é. Certo. Ficaria muito interessada e ansiosa esperando esse convite. Apesar de que eu não sei quando é que isso pode acontecer. Tendo em vista as coisas que a gente acabou de conversar. Ouvido, papai. Se presenciar. Você tá com a... Você tá livre agora? Quer conhecer o meu estúdio? Seria uma... Seria ótimo. Vamos. Aí... Aí... A gente saiu, né? Você não deu tchau para alguém ou a gente só foi? Ela simplesmente só vai. Ela tá, na verdade, te esperando levar ela para frente. Então, se tu for se despedir, fica a teu cargo. Ela não vai. Aria? Aria? Oi, tá me ouvindo? Tô. Oi, sim. Alô? Ah, tá. Então, fomos saindo assim, meio que de fininho pelo corredor. Aí eu pergunto, você, aquela hora, não se alimentou. Você quer tomar algo antes ou está bem? Eu acho que eu tô bem. Não é à toa que eu tenho essa aparência, né? Tipo, tu vê que ela é bem magrinha. Tipo, ela dá um sorriso sarcástico. Tá passando fome. Aí eu falo, certo, certo. Aí a gente entra. A gente pega o elevador e vai lá para o estúdio. Aí eu falo, então, que tal só uma bebida? Aí eu abro lá aquele barzinho lá, né? Ah, sim. Tipo, eu prefiro um barzinho. Com um... Com um... Com um minibar lá, né? Com um álcool. Ou com um sangue? Com um álcool. Tá. Ah, eu aceito. Tá. Aí eu faço... É... Dois drinks, né? Para ti, um para mim. Imagina ela fazer um... Blood Mary com álcool lá para ela. Foi esse mesmo para mim. Ah, adorei. Aí eu... Aí eu falo, pode ser... É, sempre me cita-se a vontade. Eu já estava com vontade de tocar de novo. Mas lá já estava tendo muita... Muita conversa burocrática. Essas reuniões, essas festas sempre acabam na mesma cena, que é um jogo de distribuição de poder. Vamos aproveitar o resto da nossa noite. Ela dá um brinde assim contigo. Ah, não sei o que falar assim, no sentido de... Tipo, ela concorda com o fato de tu estar falando da burocracia de distribuição de poder. E é ela que quer fazer um brinde em alguma outra coisa que seja... Há um brinde a coisas mais efêmeras que um dia a gente esqueceu há décadas atrás. Verdade. Aí a gente brinda lá. Aí eu... Você tem alguma preferência? Você gosta de algum artista? Eu... Não sou muito de música, não sou mais de livros, mas eu cheguei a ouvir alguns toca-discos com algumas coisinhas. Se eu me lembro muito bem, eu acho que era aquele... Aí ela pega e canta, né? Enfim, pra tentar te lembrar. Aí, no caso, ela começa a fazer o som de... Viva onde? Tá certo. A tremé é mais de livros, tive que me controlar. Tá certo. A tremé é mais de livros, tá bom. Aí eu sento lá, começo a tocar... O que ela... O que ela cantou pra mim... E a gente tá lá, bebendo, tocando... Tu quer fazer alguma coisa específica? Ou a gente pode cortar? Oi? Tu quer fazer alguma coisa específica? Não, acho que... Tentar conseguir um contato? Não, não. Tá bom, assim. Aí eu tenho... O quê? Luna. É da Luna que eu tentei que perguntar, né? Ah, sim, é. Ah, mas eu não tava ligando muito pra isso, não. Tô aproveitando a companhia dela que tava me assistindo. A outra só quer um palco, né? Só quero beber e tocar. Na minha ficha quase só foi isso. Certo, então, vocês passam um bom tempo ali trocando papo, apreciando uma conversa musical, mais intelectual. E a gente pode encerrar esta sessão. Não sei se esta noite, no jogo, né? Mas, né, como tá ficando muito tarde já, acho que seria bom encerrar por aqui. E aí... Tranquilo. Vamos esperar que os problemas técnicos não aconteçam novamente. Por favor, 40 minutos, cara. Foi rápido. Bom, já temos... Qualquer forma, a gente até abre por esse... Tipo assim, a gente entra com uma hora de antecedência da próxima vez pra testar... Não abre a mim. Ah, é verdade. Tô a partir das nove. Mas a gente já pode entrar e testar antes. Aí já me manda entrar no certo. Bem, então, pra quem assistiu a gente, muito obrigada. Apesar de todos os problemáticos que aconteceu. E é isso. Até quinta-feira que vem. A gente volta. Tchau. 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 Tchau.